Fala galera, muito boa noite para vocês que estão ligados na Neosports Rádio, a gente vai transmitir hoje Libertadores da América. É o momento decisivo para o Colorado, é o momento de transmitir Olímpia Internacional, jogo valendo aí pela quinta rodada da Libertadores, que está por se definir, está por chegar aos dois que vão avançar e aquele que vai sobrar na Sul-Americana e aquele que não vai disputar nenhum campeonato. E a gente tem que falar do Colorado porque está precisando muito do resultado no Paraguai em busca da vitória o time do Miguel Ramírez. E de imediato eu já vou acionar o Lucas Ramos, que é um dos destaques dessa noite da Neosports Rádio, porque é um dos novatos junto do Guilherme Santiago, que vai estar nos comentários. Lucas, muito boa noite, seja bem-vindo ao Neosports Rádio. Eu já quero que tu venha de imediato trazendo para mim como é que vem a escalação da equipe do Olímpia, a equipe dona da casa aí que vem com tudo. Boa noite a todos, o Olímpia hoje vem com o número 12 goleiro Alfredo Aguilar, 20 Sérgio Otavaro, 5 Saúl Salcedo, 33 Luiz Cáceres e 11 Ivan Torres fecham a defesa do Olímpia. Hugo Quintana, 38, 32 Brian Orreda, o capitão Richard Ortiz, camisa número 6 e o Marcelo Estiga Ríbia fecham o meio campo do Olímpia. Jorge Recalde e Walter Gonzalez, camisa 9, fecham o time de Sérgio Ortam para o time do jogo de hoje. Tá certo, tá aí o Lucas falando aí para a Dax Sérgio Cetele, comunicações informáticas, soluções e centrais VoIP para comunicar você com o Novo Mundo, Ligue 30, 61, 97, 97. E para boleiro treinado, vamos com a escalação da equipe do Esporte Clube Internacional, a equipe que quer sua vitória! Internacional vem com 12, Marcelo Lomba, 26, Renu Sarávia, 14, Lucas Ribeiro, 3, Victor Cuesta e 20, Moisés fechando a defesa do Inter. Número 13, Edenilson, desculpa, número 13, Rodrigo Dourado, 8, Edenilson, 10, Tyson, fashion meio campo, 47, Caio Vidal, 16, Palácio e 17, Tchau Galhardo, fashion time de Miguel Ângel Ramírez, para a noite de hoje. Tá certo, obrigado Lucas, e a gente, antes que a bola comece a rolar aqui, enquanto os times seguem movimentados, seguem fazendo aquela sua última rodinha, aquela última conversa, Guilherme Santiago, também seja bem-vindo às transmissões da Anel Esportes Rádio. Agora, eu vou, antes de tu vir com o teu comentário sobre o jogo Olympia Inter, eu vou repassar a bola para o narrador da partida, Gullis, bem-vindo de volta, o comando é todo teu, meu amigo. Gullis? E o Gullis travou aí. Pois bem, vamos lá Guilherme, o que esperar de Olympia Internacional, visto que o Inter está naquela pressão, se perder hoje pode se complicar na tabela, mas o time do Miguel Ramírez vem com mudanças, hein, Guilherme? Boa noite, Jonathan, boa noite a todos, é um prazer estar aqui na Anel Esportes Rádio, e falando do jogo, tá, já começando, não existe outro resultado a não ser vitória, tá? O Olympia é um grande clube, mas o Internacional tem o dever de conquistar a vitória, tem algumas mudanças, mas não importa, tem que ganhar hoje, é imprescindível, um time do tamanho do Inter não pode ser eliminado da fase de grupos da Libertadores. É verdade, obrigado ao Guilherme Santiago, a bola já está rolando para você que está ligado na nossa transmissão, vamos com o Inter, vamos em busca do resultado da vitória, que é o que mais interessa também, se o Inter quer alcançar o topo da tabela na competição, o Inter vinha chegando pelo lado direito com o Renzo Sarave, a bola afastada pela zaga da equipe adversária lateral, favorece o Inter fazer a cobrança, o Gullis agora acabou voltando, vamos ver se a gente consegue contar com ele, Gullis? Boa noite! Boa noite! Vamos lá, é tudo contigo, porque a bola está rolando, Gullis! Boa noite a todos os ouvintes da Nel Esportes Rádio, a bola já está rolando no estádio Manuel Ferreira, no Paraguai, para a Olímpia Internacional, tivemos alguns probleminhas aí para iniciar a partida aí, probleminha de internet, já dei umas boas-vindas aí ao Guilherme Santiago e ao Lúcia, que hoje vão estar aí junto com a gente nessa transmissão, já foram apresentados aí pelo Jonathan, que comandou de defesa com a equipe do Internacional, instantes iniciais no estádio Manuel Ferreira, mando de campo da equipe do Olímpia, o Inter precisa da vitória, ali falta do camisa número 6 Ortiz da equipe do Olímpia, Jonathan, consegue me ouvir aí, Jonathan? Sim. O Gullis está com um problema na transmissão dele, mas enquanto o Gullis não retoma, a gente vai transmitindo daqui, porque o Olímpia vinha chegando, tentando progredir para o campo de ataque, mas foi feita a falta, falta em cima do Tyson, falta favorece a equipe do Internacional para fazer a conversa no seu campo de ataque. Aqui nesse momento da transmissão, para nós aparece aqui o Miguel Ramírez, aparentemente um pouco nervoso com essa partida, vale muito pro Internacional, dois minutos e meio nesse momento, o Inter vai trocando passes, Rodrigo Dourado passou a bola para Vitor Cuesta, o Inter está no campo de ataque, lançou a bola na esquerda para Moisés, cruzamento feito dentro da área, pode pintar, bola tirada pela equipe do Olímpia, afastando de qualquer maneira pro campo de ataque, tenta agir no contra-golpe, acionou lá na frente, a equipe do Olímpia tenta chegar, mas acabou perdendo a bola, consegue o lançamento à frente, é a equipe do, a equipe do Olímpia chegando, mas impedimento está marcado, impedimento marcado da equipe do Olímpia, bom, vamos começar já, trazendo os pireiros, os parâmetros aí, o Inter está se lançando ao ataque, né Guilherme, das primeiras atitudes da partida, só que a equipe do Olímpia aí já viu que nos primeiros instantes vai começar a agir no contra-ataque com a equipe do adversário, acha que isso vai ser um grande problema para o Inter, hein Guilherme? É, Jonathan, por enquanto o jogo tem peças diferentes, mas a atitude do Inter é a mesma, tá? O Inter roda a bola, tenta atacar com os laterais, principalmente com o Moisés, e se expõe muito na defesa, um lançamento, aí claro, agora estava impedido, mas pode levar a muito perigo, o Internacional tem peças diferentes, mas tem a mesma atitude até agora. Beleza, voltamos com o Gullis, Gullis? Ô Jonathan, a gente está com algum probleminha de internet hoje aqui em Alvorada, eu quero saber se todos conseguem me ouvir bem agora. Tudo certo. Estamos te ouvindo. Então, vamos lá então, ali teve um impedimento marcado do ataque da equipe do Olímpia, a bola já é rolada aqui no campo de defesa com o time do Internacional Vitor Cuesta, distribui a bola na esquerda para Moisés, puxa para o meio, volta a bola mais atrás agora para o Lucas Ribeiro, sai jogando aqui na direita com o Sarávia, Sarávia passa o pé sobre a bola, coloca a bola no meio agora para o Rodrigo Dourado, abriu a bola na direita para o Edenilson, boa bola para o Caio Vidal, fez o corte para cima da marcação da equipe do Olímpia, no meio para o Tyson, Tyson de perna direita, abriu na esquerda para o Moisés, já está lá na ponta esquerda o time do Internacional no campo de ataque com o Palácios, faz a ginga, vai fazer a jogada, puxa para o meio, volta a bola mais atrás para o Tyson, faz o drible, lado esquerdo de ataque, boa bola, cruzamento do Moisés para dentro da grande área, tira a defesa do Olímpia, mas já estava marcado o impedimento no ataque da equipe do Inter, estava impedido o time do Inter ali, Lucas. Lucas! É, pois é, a primeira chegada do Inter, chegada forte, estava impedido, mas o Inter está mostrando muito interesse no jogo, até porque ele precisa da vitória acima de tudo para se classificar na fase de grupos em formação Águia Host. Tá aí, esse é o Lucas participando da nossa primeira jornada hoje aí, fazendo as reportagens, a gente também tem o Guilherme Santiago que está lá hoje também nos comentários e no plantão, passando todas as informações da rodada, o Jonathan Machado aí já bastante conhecido aí da nossa audiência, vai acompanhar a partir das 8h30 e aí o jogo do Grêmio contra o Aragua, fora de casa, o Grêmio já praticamente lá do Rio de Janeiro e mandar um abraço aí para o Gabriel da Rádio Carioca. Quem chamou? Eu? O Jonathan? Fala, Jonathan! Só para informar, viu, a gente está tendo Copa Sul-Americana nesse momento, nas demais partidas e a equipe do Ceará vai fazendo seu dever de casa, vencendo o Bolívar pelo marcador de 2x0, assumindo a liderança do Grupo C da competição e depende só de si na última rodada para se credenciar entre os oito que vão avançar para as oitavas de final da Sul-Americana, vindo da fase de grupos. Ó, informação aí, informação importante aí para o futebol brasileiro na Copa Sul-Americana com o Jonathan Machado. A equipe do Olímpia vai trocando o passo do setor de defesa com o goleiro Aguilar. Aguilar abriu na direita agora para o Tálvaro. Sai jogando no campo de defesa, a equipe do Olímpia tenta fazer um lançamento lá na frente. Boa bola para a equipe do Olímpia, chega o Ortiz, passou pela marcação da defesa da equipe do Inter, sai o Marcelo Lama, saiu mal. A bola aqui na esquerda para o cruzamento do Londres e do Torres. Tira a defesa do Inter agora com o Rodrigo Dourado, sai jogando no contra-ataque agora com o Caio Vidal. Pelo lado direito vem a equipe do Inter. Caio Vidal jogou a bola no meio para o Tyson, vai abrir a bola na esquerda. Palacios dominou, vai para cima da marcação do Otávaro. Tentou a jogada no meio, o árbitro mandou seguir ali. Para mim foi uma falta ali no atacante do Inter, mas sai jogando tranquilamente. equipe do Olímpia com o lateral direito Otávaro. Troca passes da equipe do Olímpia. Lado direito de defesa, boa trama de jogada ali com o lateral Otávaro. Bom lançamento na frente para a equipe do Olímpia. O centroavante chuta em cima do Marcelo Lomba. Era um recalde, camisa número 28, acionado. O Inter vai passando maus bucados nesse início de jogo. Daqui a pouquinho eu vou acionar aí o Guilherme Santiago. Era um recalde ali, camisa número 28. É isso mesmo, Lucas? É isso mesmo. O Olímpia com sua primeira chegada, antes com a falha do Marcelo Lomba, quase fez o primeiro gol, agora quase fez o segundo. O Inter tem que melhorar o sistema defensivo porque precisa ganhar o jogo. Agora o Olímpia está chegando forte, precisa defender. E o Inter tem que melhorar muito agora sendo defensivo. Aí esse é o Lucas Ramos com os seus comentários aí também. Está fazendo a sua primeira participação hoje aqui na Nel Sports Rádio. Junto com o Guilherme Santiago. Vamos chegando aí próximo aos oito minutos de partida. O Inter vai trocando passes no círculo central com o Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado abriu a bola na direita para o Lucas Ribeiro. O Lucas Ribeiro sai tocando passes com o Rezussarabia. Tocou a bola na frente, buscando o Caio Vidal. Recupera a equipe do Olímpia. Tenta sair jogando no campo de defesa com o Torres. Abriu aqui na direita com a camisa 27. Estiga Ríbia passa o pé sobre a bola. Dribla ali o Rezussarabia. Puxa a bola para o meio. Vai conduzindo a bola de perna esquerda. Roubou a bola. O Tyson bateu para o gol. Vai tentando e cumpriu o goleiro Aguilar. A bola vai pela linha de fundo. Lance muito rápido ali. O time do Olímpia tentava sair jogando com o Estiga Ríbia. No meio. Roubou a bola o Rezussarabia. A bola sobrou para o Tyson. Tentou e encobriu o goleiro Aguilar. Quase, quase aí o primeiro gol da equipe do Inter, Lucas. Ótima filiação de Tyson. Por muito pouco o Inter não consegue abrir o placar. Se conseguia sim para tentar abrir o marcador para o Inter conseguir a vantagem. Golis. Golis. Parece que o Golis novamente caiu. Golis aí. Agora sim. Jonathan, fala Jonathan. Não, Golis. Tu está em que plataforma assistindo o jogo? Eu tenho aqui oito minutos e quarenta, Jonathan. Tenta olhar pelo Facebook Watch, tá? Por causa que ele está passando em um tempo mais plausível que todo mundo está assistindo, tá? Está um pouco atrasado a tua transmissão. Tá bom, então eu vou dar uma reiniciada aqui e tu vai comandando daí, Jonathan. Beleza. Enquanto o Golis vem comigo que por enquanto a gente vai repassando aqui para... Por enquanto na transmissão, nesse momento ali tem o tiro de meta da equipe do Olimpia para fazer a cobrança. É isso mesmo, Golisada? Então todo mundo nesse tempo aí. O Olimpia já fez a cobrança. A bola foi parada no campo do Olimpia, mas acabou tocando mal. A bola fica com a equipe do Inter. O Inter vem escapando pelo lado esquerdo. Vai tentando ali a bola para o Caio Vidal. A bola parece a equipe do Olimpia para atirar. Afasta de qualquer maneira o goleiro. A bola ainda sobra na área de defesa da equipe do Olimpia. Troca passos no meio de campo. Vai cruzar a linha que divide o gramado. A equipe do Olimpia jogando ali com o jogador Quintana. Camisa número trinta e oito. Tentou a bola à frente ali para o recalde. Não deu certo. A bola fica com a equipe do Internacional para fazer a reposição no seu campo defensivo. Edenilson está no meio do campo. Espera a aproximação de alguém ou espera uma melhor disposição, uma melhor maneira de passar a bola ali, uma melhor espaço para armar as suas jogadas da equipe colorada. A bola sendo tocado de passes, continua no campo defensivo. Toca a bola aqui do lado direito, onde está posicionado o Lucas Ribeiro. Nesse momento a gente vai chegando quase à marca de onze minutos. Por enquanto, dez minutos e cinquenta e sete. Por enquanto o placar é zero a zero. O Olimpia Internacional trocou. Passes, Edenilson. Tocou a bola. Vem chegando a equipe colorada. Pode pintar o gol da equipe do Inter. Bola do lado direito. Caio Vidal cruzamento da área. Afasta a equipe do Olimpia. A bola ainda vai sobrar com o Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado passou ali para o Sarávia. Sarávia toca mais atrás. Onde está posicionado o Lucas Ribeiro? Lucas Ribeiro tocou atrás para o Victor Cuesta. E ele faz o lançamento para o Edenilson. Mas a bola vai para a linha de fundo. De pouco em pouco vai tentando o Internacional. Mas o lançamento que já fez o Victor Cuesta aprontando no Grenal para o Edenilson. Quase, quase pintou o gol da equipe do Internacional. Hein, Lucas? Ótimo lançamento de Victor Cuesta. Deixou o Ederson na cara do gol. A bola escapou por um pouquinho. Quase, quase um lance perigoso para o Internacional. Jonathan. Diga, Guilherme. Eu não estou gostando do Internacional até agora, viu? Acho que está muito desorganizado. Existe a posse de bola. Toca para um lado, toca para o outro. Mas a única solução foi uma tentativa do Tyson. Que é o único jogador aí que está tentando algo diferente. E o Cuesta lançando, tá? Não existe profundidade. Não existe troca de passes mais diferente. Só toca para o lado, toca para o lado. Eu acho que está bem complicado. A gente vai precisar se ativar no jogo. Tá certo. Está aí nos comentários o Guilherme Santiago. Não, gente. Não é dupla sertaneja. É Guilherme Santiago mesmo, né, Guilherme? Não podia faltar essa. Isso. Não podia faltar essa. Falando aí para a Rádio Stoner. Se liga no www.rádiostoner.tk E conheça o melhor do mundo do rock do Internacional do nosso amigo Alexandre Gullis. Quando a equipe do Olimpia tentava... Estava progredindo no ataque, mas apareceu a equipe colorada para atirar de qualquer maneira. A bola com o Inter, vindo do campo de defesa, sendo explorada com o jogador Victor Cuesta. Victor Cuesta já lança à frente onde está posicionado o Moisés. Moisés resolve tocar no meio onde está posicionado o Edenil. Se ele reclama lá atrás onde está posicionado o Dourado. Treze minutos no primeiro tempo, zero a zero. Marcador que, de um lado, favorece o Inter em busca da classificação, mas não favorece para ficar em primeiro do grupo. Tocou a bola à frente. Vai tentando o Inter com o Palácios. Tentou a bola à frente. Acabou tirando a equipe do Olimpia. Ainda sobra de bola no bate-rebate. Vai sobrar aqui do lado direito o Sarávia. Tentou, ameaçou que ia chutar direto. Tocou a bola para o Denílson. Denílson à frente para Caio Vidal. Caio Vidal, Palácios. Agora triangulação perfeita. A equipe do Inter jogando demais. Tentando a bola à frente. Tentou para o Thiago Galhardo. Ele ainda fica com a bola dentro da área. Cruzamento e tira a equipe do Olimpia. Ainda a bola sobra na entrada da área. Complementou para a equipe paraguaia. A equipe paraguaia agora tenta se armar para um campo de defesa. Para um campo de ataque. Mas acaba tirando o Lucas Ribeiro na interceptação. O lateral favorece a equipe do Olimpia fazer a cobrança. Vocês estão conferindo junto com a gente a transmissão na Nel Esportes Rádio. Em cadeia com a rádio Carioca Futebol aí. Que está nos acompanhando. Que é lá do Rio de Janeiro. Aquele abraço. Aquele beijo para o pessoal do Rio aí. Que está acompanhando a transmissão de Olimpia Internacional. Está tudo certo aí, Gullis? Tudo certo. Já a bola sai jogando no campo de defesa com o Vitor Cuesta. Ele vai conduzindo a bola para a equipe do Inter. Próximo ao círculo central. Passa o pé sobre a bola. Volta a bola mais atrás agora para o Lucas Ribeiro. Abre a bola na direita para a Renzo Saravia. Ele vai conduzindo a bola pelo lado direito com a equipe do Internacional. O Inter vai trocando passos aqui no campo de defesa. Agora no círculo central a bola é dominada por Tyson. Vai conduzindo agora pelo lado esquerdo. Boa bola aberta na esquerda para o Moisés. Fez o drible. Puxou para o meio. Renzo Saravia aparece agora como meia. Puxou. Abriu a bola na direita. Ficou no chão. Recebeu a falta. Abriu a bola para o Edenilson. Edenilson conduz a bola. Volta a bola mais atrás agora para o Lucas Ribeiro. Que joga a bola para o seu companheiro de defesa. No círculo central para o Vitor Cuesta. Abre a bola lá na esquerda. O time do Inter buscando o ataque agora com o Tyson. Faz a jogada para cima da defesa da equipe do Olympia. Abriu a bola aqui na direita para o Edenilson. Não conseguiu dominar. E a bola vai em arremesso lateral aqui no campo de defesa para a equipe do Olympia. Esse lateral aí do Olympia vai ser no oferecimento de Dax Service e Telecomunicações e Informática. Soluções Centrais Voip para comunicar você com o Novo Mundo. Ligue 30619797. Boleiro Treinado. Siga no Instagram. Arroba Boleiro Treinado. E Radistoner a sua conexão com o mundo do Rock. Acesse www.radistoner.pk. Lateral cobrado pela equipe do Olympia. Saiu a bola de novo. Vai ser cobrado aqui. Com o lateral esquerdo, Torres. Camisa número 11. Os jogadores vão se posicionando ali no campo. Torres cobra o lateral. Tentou a bola na frente. Mais a frente agora para o camisa número 27. Stigarribia. Sim, Jonathan. Só para repassar, um giro do placar bem rapidinho, viu? Se tu me permite. A gente está tendo... A gente teve finais de jogos pela Sul-Americana e pela Libertadores. O argentino júriu venceu a equipe do Atlético Nacional de Medellín. por 1 a 0. Esse jogo... Eu vou buscar a informação aqui rapidinho. Esse jogo foi válido pelo Grupo F da competição, na qual tem o Nacional do Uruguai. O clube do Alessandro, né? E a equipe do Ceará venceu o Bolívar por 2 a 0. Além disso, o Niu e o Zodbois prisão no Palestino. E o São Lourenço venceu a equipe do 12 de outubro por 2 a 0. O Ceará aí só depende de si na última rodada para estar nas oitavas de final. Tá aí. Eu vou acionar agora o Guilherme Santiago. Guilherme, o que você está achando do Inter? Me passa aí a tua visão dessa partida aí. Como é que o Inter está jogando hoje contra a equipe do Olímpia no Paraguai? Guliz, o Internacional ainda está muito burocrático, tá? Existem algumas escapadas aí, com um toque do Tyson principalmente, criando alguma coisa diferente, mas o Inter está burocrático, tá? Aquela mesma situação, o time toca, 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 e volta no Cristo para ele tentar algo diferente lá de trás, tá? Mas, por enquanto, o Internacional está precisando muito melhorar. Eu acho que essa postura precisa ser diferente daqui para frente. Se quiser alguma coisa diferente, ganhar o jogo, precisa mudar. Goulis. O Goulis caiu de novo. Então está tudo bem. O Goulis está... O Goulis não... O Goulis daqui a pouco volta, mas vem o Inter. Moisés vai emendar o chute para o gol. Defendeu o goleiro. Quase, quase, quase que o Inter abriu o marcador. Achou o espaço do lado esquerdo. Recebeu a bola sucarada do Lucas Ribeiro. E resolveu emendar o Péu Edniu, o jogador Moisés. E mandou a bola para escanteio. O goleiro Aguilar, escanteio para o Inter do lado esquerdo. Mas, Lucas Ramos, o que foi esse chute do Moisés, Lucas? Exatamente, chute surpreendente do Moisés. Tentou um chute ali para deixar o goleiro de surpresa. E conseguiu quase o gol do Inter. E agora escanteio. Escanteio. Moisés vai para a Cobranza. Tentou no primeiro pau ali a jogada com o jogador Rolourado. Mas ele só toca a bola para a linha de fundo. É só reposição. A bola favorece a equipe do Olimpia. Fazer a comença com o goleiro Aguilar. Vocês estão acompanhando aí a Libertadores da América. Quinta rodada na Anel Esports Rádio. É, a Anel Esports Rádio que traz sempre a você Libertadores. Tem Sul-Americana daqui a pouquinho. Eu também vou acompanhar as emoções de Araguá e Grêmio. Com a garotada. O Araguá também preservando os seus principais titulares aí. E a gente vai acompanhar um pouco dessa emoção. Porque está valendo aí a confirmação para o Grêmio. Carimba a sua vaga para as oitavas de final da competição internacional. Enquanto isso, o Gullis está voltando. Vamos lá, Gullis. Que é tudo contigo, meu irmão. Vamos lá. Hoje a internet está zombando aí da gente aí. Mas não vai atrapalhar em nada a transmissão. Tentativa do Olimpia ali pelo lado esquerdo com o Gonzalez. Chegou o Vitor Pesco. Tirou a bola pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do Olimpia, Lucas. É escanteio para a equipe do Olimpia. O Olimpia vai chegando. O Inter e o Olimpia estão finalizando muito. Mas sempre sem precisão. E agora é escanteio muito perigoso para o Olimpia. O Inter tem que cuidar para não tomar o gol agora. Está por lá colocado o Stigarribe. Vai fazer a cobrança do escanteio. Camisa número 27. Camisa número 27. Stigarribe vai levantar de perna esquerda. Dentro da grande área fez o levantamento. A bola é desviada para dentro da grande área. Tira o Moisés. Tira dali. Rebate ali. Volta a bola atrás para o goleiro Aguilar. Aguilar toca a bola aqui para o lateral. O Gê da número 32. Tem dificuldade para dominar para cima do Thiago Galhardo. Sai jogando com o Otáuvaro. E ele volta de novo a bola para o goleiro Aguilar. No campo de defesa. Estamos em cadeia com a Rádio Carioca no Rio de Janeiro. Também em audiência junto com a gente. Acompanhando o Olímpia e Inter pela Taça Libertadores da América. Jonathan, só avisando aí quando tiver gol. Tiver algum fato importante aí na rodada de hoje. É só chamar, viu Jonathan. Não, sem problema, né chefe. Isso daí nem precisa falar. Tá bom. O Inter vai trocando passes. Campo de defesa pelo lado esquerdo com o Rodrigo Dourado. Ele vai conduzindo a bola para a equipe do Inter. Tranquilamente ele distribui a bola para o Moisés. O Moisés volta a bola mais atrás. Guilherme, isso aí é uma das coisas que o torcedor do Inter fica muito irritado com o Inter. Que o Inter troca muito passes, mas no campo de defesa. Isso é totalmente improdutivo, né? Não, e além do mais, Guilherme, se a gente visse alguma criatividade por parte do Inter, se fosse uma aposta de bola que volta para trás para criar lá para frente, mas não acontece isso. Parece que os jogadores não se apresentam e a solução do Inter até agora tem sido voltar no Vitor Cuesta para ele tentar um lançamento mágico, tá? Mas troca peças e o Inter continua a mesma coisa. Vai tudo aí, Guilherme. Olha a chegada do Ojeda pelo lado esquerdo. Bateu e a bola foi pela linha de fundo. Quando o Guilherme ia fazendo o seu comentário, o Olympia já ia aprontando para cima do Inter ali. Era o Stigarribia, camisa número 27. Pegou de primeira, a bola foi pela linha de fundo. Mas o Inter marcando bobeira, hein, Lucas? Pois é, mais uma finalização do Olympia. Por sorte, a sorte do Marcelo Lomba foi pela fora, mas o Olympia vem crescendo no jogo e muito perigoso para o Inter isso. Tem que melhorar a defesa, parar de tocar a bola errada e vai continuar isso. Vem o time do Olympia agora jogando pelo lado direito. Camisa número 32, Ojeda. Tirou a bola lá na direita agora. Pô, Tálvaro tentou a jogada, tira Moisés do campo de defesa. Dominou o Tyson. Com dificuldade, era o Palácios ali. Dominou com muita dificuldade. O Inter já começa a sofrer na partida. Olha, o Internacional tem que começar a se ajeitar aí, porque senão vai encontrar muitas dificuldades no decorrer da partida. 22 minutos. 37 desse primeiro tempo, 0x0 o Olympia e o Inter. O resultado não é tão ruim assim, porque o Inter se termina empatado. Eu vou acionar o Jonathan. Jonathan, se termina empatado esse jogo, o Inter ainda depende de si só na última rodada, né? Exatamente, Gullis. Porque o Inter daí precisaria vencer a equipe do Always Red, ou até mesmo empatar, torcendo, claro, por uma vitória do Tátira, na última rodada. Mas, a princípio, vencendo ali, a equipe do Inter pode até mesmo terminar na primeira colocação, mas sempre é bom terminar com a melhor classificação possível, visto que pode pegar adversários mais fortes nas próximas rodadas, ou, quem sabe, até jogar fora de casa se terminar em segundos, né, Gullis? É verdade, né, Jonathan? E essa faltinha aí do Quintana em cima do Moisés aí, o Lucas, a gente chegou com tudo, hein? É, chegou com tudo e foi preocupante ali. Moisés caiu com a perna aberta. Deu pra ver ali que machucou, mas tá tudo bem com o Moisés, já levantou e continuou ali jogando o time do Inter. Aguilar rebate a bola de perna direita, bruscando o campo de ataque. A bola é rebatida pela equipe do Inter, a tentativa de bola ali na frente, com o Thiago Galhardo, o Vitor Cuesta, respondeu de cabeça, mas o jogo já tá parado, já tá parado ali, o jogo ali, impedimento, é isso, Lucas? Isso mesmo, impedimento marcado, por sorte do Inter, por sorte do Olímpico, que o Inter tava atacando forte, podia ser do gol do Internacional agora, mas impedimento marcado. Olha a tentativa do Moisés. Buscando o Palácios, domina das costas pra marcação do Otal. Moisés protege a bola, abriu no meio, pro Sarávia, tocou na frente, a tentativa era pro Thiago Galhardo, não conseguiu, domina a bola, vai pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe. O Olímpia fazia cobrança, 0 a 0, Olímpia Internacional. Estamos em cadeia com a Rádio Carioca, lá do Rio de Janeiro. Um abraço aí, pra todos os ouvintes que estão nos ouvindo, lá no Rio de Janeiro, a partida entre Olímpia e Internacional, pela Libertadores da América. Tentativa do Aguilar, buscando o lançamento lá na frente, o Gonzalez, rebate a bola de cabeça ali, o zagueiro Lucas Ribeiro, bota a bola pra lateral, é lateral pra equipe do Olímpia, no campo de ataque, pelo lado esquerdo, pra fazer cobrança. Engulhas. Tá por ali o lateral esquerdo, o Torres, a bola na frente, quem chamou? Eu, Guilherme. Aqui, olhando esse jogo aí, esse jogo, do jeito que tá se apresentando, tá, eu não duvido nada que o Miguel, ele venha com o Maurício pro segundo tempo, tá. O Internacional não consegue prender a bola, o Palácio não tá bem no jogo, e eu acho que o Maurício seria uma boa opção pro segundo tempo, pra tentar segurar mais essa bola e acertar a troca de passes aí no ataque, tá. O Inter chega muito mal, às vezes, em algumas escapadas, não consegue trocar passes perigosos, e eu acho que o Maurício seria uma boa pra esse time no segundo tempo. Aí, opinião aí do Guilherme Santiago aí, sobre a entrada do Maurício aí, que daria mais movimentação na equipe do Inter. Vamos ver aí como é que o Inter vai nesse primeiro tempo. Fala, Jonathan. Me diz uma coisa, quanto tempo tu tá aí de partida? 26 minutos. 25 e 50 aqui no meu. O meu também. O meu também, 26 agora. É. O gole extravou de novo. Vamos lá. 26. O gole extravou de novo. Bom, vamos lá, voltando aqui, recuperando a transmissão. Vamos lá, vamos lá, galera. Por causa que o jogo ainda tá rolando, ainda é Libertadores da América. Enquanto isso, tem a equipe do Olimpia fazer uma cobrança de uma falta que foi marcada ali pelo juiz da partida. Curizada, o juiz da partida é quem mesmo, Lucas? Néstor Pitana. Néstor Pitana, auxiliado por? Auxiliado por Gabriel Chade e Ezequiel Braylovski do trio argentino. Lembrando que nessa fase não temos VAR, né? VAR somente nas oitavas de final da competição, assim como na Sul-Americana. Vem tentando carregar o Olimpia no seu campo de defesa. Conseguiu acionar a bola à frente e tentou dar de casquinha ali o jogador da equipe do Olimpia. Apareceu o Lucas Cimeiro pra tirar de qualquer maneira. A bola ainda sobra com o Olimpia no meio do campo. Troca de passos acontecendo pelo Reda. Tentou acionar à frente. Lá o jogador estiga a Ríbia. A bola tirada pelo Sarávia. A bola fica com a equipe do Inter que volta no goleiro. Foi uma bola enforcada pro jogador ali posicionado que era o Marcelo Lomba. Agora que o Inter se complica na saída de bola, fica a equipe do Olimpia com a bola. Acabou pegando ali a bola o Ederilson. Conseguiu roubar, mas sobra novamente com o Olimpia. Olimpia carregando com o Reda. O Reda ligou à frente com ali o Gonzalez tentando a troca de passos da equipe do Olimpia. Pode tentar. Saiu o gol. A bola ainda na entrada da área está marcando direitinho. O Moisés acaba fazendo o cruzamento, mas para no domina e tira de qualquer maneira o Sarávia. A bola afastada pelo Olimpia, mas pegou a zaga do Inter desprevenida. Não há impedimento. A bola ligada aqui do lado esquerdo com o Quintana cruzamento. A bola toca em cima da marcação. Escanteio para a equipe do Olimpia pelo lado esquerdo, mas o Quintana estava em uma posição assim fora da linha de impedimento e conseguiu quase uma oportunidade de acabar marcando o primeiro gol da partida, hein, Lucas? Pois é, o Inter está se atrapalhando muito. O Olimpia está aproveitando isso. Já está errando muitos passes e vai continuar o escanteio. Vamos lá. Escanteio pelo lado esquerdo. É que a chance da equipe paraguaia vai para a cobrança ali. O posicionado, o jogador estiga arriba por usamento dentro da área. Afasta a equipe do Inter. Vai sobrar na outra ponta pelo lado esquerdo. Ali posicionado, estava posicionado o jogador que era o Moisés. Jogou a ligação à frente tentando o lançamento, mas a bola tirada fez falta ali o jogador da equipe paraguaia. lateral favorece ali, mas agora não gostou nada do contato. O Palacios, aquela falta cometida pelo jogador paraguaia ali, se eu não me engano, é o jogador Torres, acabou fazendo uma falta ali que acabou não gostando. Ficou com cara de poucos amigos o Palacios, hein, Lucas? Pois é, mas com razão, porque o jogador da Olimpia fez a falta e ainda deu um chutinho ali por trás, meio escondidinho ali para deixar o Palacios irritado e conseguiu, ficou muito irritado e tentou ali buscar alguma coisa, alguma discussão, mas foi impedido pelos jogadores da Olimpia. Tá certo. Obrigado ao Lucas, o Lucas está passando aí as reportagens, na sua estreia na Nel Esportes Rádio. Está mandando bem, viu, Lucas? E não se preocupa, todo mundo fica nervoso, eu também era assim nas primeiras vezes, o Guilherme também, dá para perceber que aos poucos a gente vai se soltando, mas aqui é tudo o diversão, informação, informação e diversão é na Nel Esportes Rádio, você não tenha dúvida nenhuma, a bola está tocada com o Olimpia, do lado direito, vem chegando, a gente já chega a marca de 29 minutos e 50 nesse momento, por enquanto é 0 a 0 defensores, Del Chaco, a bola sendo tocada pelo lado direito, o Olimpia tentou carregar com o Quintana, Quintana tentando fazer o cruzamento, mas a equipe do Inter conseguiu afastar, só que o juiz está marcando ali uma sinalização de lateral para a equipe do Olimpia fazer a cobrança, pelo lado direito, vai se posicionar ali o Otávaro para fazer a cobrança, Otávaro que está sendo muito bem avaliado nesse momento segundo os aplicativos, agora jogou a bola enforcada dentro da área, quase que o Dourado deixa nas pés do jogador do Olimpia, mas agora a equipe do Inter que pode puxar o contra-ataque, o Edenilson tem toda uma de malando para cima dele, mas acabou afastando de qualquer maneira ali a equipe do Olimpia lateral favorece a equipe do Inter Internacional pelo lado direito no meio de campo, aqui o Edenilson ali deu uma de esperto que se ele conseguisse ali do Costa, conseguiu um... Acho que o Jonathan caiu. Jonathan? A bola está com o Cresta ali, vamos seguindo por aqui. Moisés, volta no Cresta, o Internacional aí, enquanto o Jonathan não volta, vamos seguindo aqui. Não, estou de volta, estou de volta. Vamos lá, vamos lá, mas obrigado, viu, Guilherme, obrigado, estamos de volta. E o Gullis também está de volta, meu irmão, o Gullis está de volta, vamos lá, gente, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, olha, hoje a internet quer dar uma trollada na gente aí, eu quero saber com qual tempo vocês estão o jogo aí. 31 e 41 agora, 42? Eu também, eu também. Tá bom, então tá, estamos lá, então, eu estou com 31 e 52, acho que eu estou um pouquinho na frente. Ô, Gullis, não é só a internet que está com bloqueio hoje, hein, aquele velho bloqueio emocional está aparecendo no time do Inter, tá, que parece que não acontece até achar um gol, depois que achar um gol, parece que a, o mental da equipe volta para o lugar eles começam a jogar futebol, tá, mas por enquanto o Inter Nacional está com mais bloqueio do que a nossa internet hoje, hein. É, é, é verdade, hein, Guilherme, realmente aí o time do Inter encontrando dificuldades hoje no jogo contra o Olimpia de novo. Lucas Ribeiro, vai conduzindo a bola, setor de defesa, abriu a bola na esquerda para o Vitor Cuesta, distribuiu a bola para o Moisés, puxa para o meio, Moisés, tenta a jogada, vai conduzindo a bola, abriu de novo aqui no setor de defesa com o Lucas Ribeiro, abriu na direita para o Sarávia, tempo está aí jogando, é marcado pelo Estiga Ríbia, volta a bola mais atrás agora o Renzo Sarávia, distribui a bola para o Lucas Ribeiro, abre no meio, no círculo central para o Tyson, Tyson vem, domina, carimba a bola e joga a bola mais atrás para o Lucas Ribeiro, e já bota a bola para o Cuesta. Fala, Jonathan! Não, só para avisar que começou o jogo na estádio Olímpico de lá, o UCV, ou mais conhecido como Universidade Central de Venezuela, ou Venezuela, começou lá Arágua e Grêmio, 0x0 marcador, se quanto me permitir, eu passo as escalações das duas equipes, hein, Goliês? Vamos só, vamos dar uma guardada aqui, Jonathan, que o Olímpia vai chegando no campo de ataque, a tentativa de jogada na frente com o Gonzalez, abriu a bola na direita para o Otávaro, vem chegando a equipe do Olímpia, vai fazer o cruzamento da grande área, fez um corte, bateu de perna à esquerda pela linha de fundo, vem com as escalações, Jonathan! A equipe do Arágua vem com, a equipe completamente formada por jovens e reservas, viu, vem com o goleiro Josne, o Gil número 12, 20, Rividio, lateral direito, na zaga direita, Andres Ferrares, de com a 18, o 13 é o Trias, com a zaga à esquerda, e o lateral esquerdo é o Manrique, camisa número 19, na dupla de volantes, o Diego Guerreiro com a 8, o 15, o Arias, também na volância, no meio 23, Romero Calderon, 16 é o Maintosche, e no ataque, dois jogadores ali, a dupla de ataque, Stephens com a 25, e o 7, o Daniel Fabless, com a número 7, do técnico Henrique Garcia, o Grêmio vem com a seguinte escalação, viu, Gullis? Número 34, Gabriel Chapecó, time completamente reserva, número 35, Wanderson lateral direito, na zaga, Paulo Miranda e Rodrigues, com a 28 e 26, respectivamente, 12, Cortes, lateral esquerdo, 42 e 15, na dupla de volantes, Fernando Henrique e o Darlan, respectivamente, no meio, por armar as jogadas, o Pinares com a 21, e no ataque, Guilherme Azevedo pela ponta direita, Léo Chou pela ponta esquerda, com a 18, e o centralizado lá, o Ricardinho, com a 45, do técnico Thiago Nunes. Tá aí, escalações de Aragua e Grêmio, jogo válido pela Copa Sul-Americana, o Grêmio aí, praticamente, todo descaracterizado, priorizando aí, a final do Campeonato Gaúcho, já tem a vantagem, aí, venceu o primeiro Grenal, por 2 a 1, o Inter hoje, aqui tendo que vir com os titulares, com o ponto Olimpia, porque busca a classificação, o Inter tá com a sua história, bem mais complicada, alguém chamou? Acho que não. Não, ninguém chamou? Chamou? Fala, Lucas! Não, não, eu disse que acho que ninguém te chamou, não, pode seguir, pode seguir, Então tá lá, o cruzamento do Moisés, pra dentro da grande área, tira a defesa da equipe do Olimpia, rebate lá pro campo de ataque, o zagueirão Salcedo, tentou buscar lá no campo de ataque, o Gonzalez, dominou no peito, a bola volta mais atrás, pro Recalde, tenta puxar o contra-ataque, a equipe do Olimpia recupera, o time do Internacional, volta a bola para o goleiro, Marcelo Lombar, hoje estamos em cadeia, com a Rádio Carioca, um abraço pra todos, lá do Rio de Janeiro, que estão nos ouvindo hoje, jogo vale pela Libertadores da América, o Olimpia, contra a equipe do Internacional, fala Jonathan, nome é Rádio Carioca Futebol, Carioca Futebol, Gullis, e Gullis caiu de novo, vamos lá, vamos na transmissão novamente galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa eu mudar o jogo aqui, porque eu estava acompanhando Aragua e Grêmio, para a gente repassar os detalhes, mas vamos no jogo do Inter aqui, 36 minutos e 16, o Inter vem chegando pelo lado direito, a bola tocada do Palácios, tocou mais atrás, procurando ali o jogador Rodrigo Dourado, a bola com o Eden Wilson, de novo para Palácios à frente, o Inter tenta trocar passas, porque o Olimpia começa a se fechar, e não dá muito espaço para o Inter, mas o Inter volta a explorá-la no campo defensivo, do Cacibeiro, para Rodrigo Dourado, no meio, agora fez a devolução lá na esquerda, tentando aí trocar passas, a equipe colorada nesse momento, mas a equipe do Olimpia se fecha, faz uma marcação ferrenha, em zona também sobre a equipe colorada, vai tentando ali a devolução, o Tyson, o Tyson jogou a bola com o Sarabia, o Sarabia recua mais atrás, do Cacibeiro, e o Inter vai assim, trocando passes, tentando achar os espaços, mas nesse momento não consegue, Olimpia se fecha bem, e agora tem oportunidade, de agir no contra-ataque, é a equipe do Olimpia descendo pelo lado direito, mas está na marcação dele o Rodrigo Dourado, mas consegue jogar a bola mais atrás, a equipe do Olimpia chegando ali, Chigarriba tocou mais atrás, trocando passes, a equipe do Olimpia, para agora cruzamento da área, do Torres, a bola tirada pelo Inter, vai sobrar ainda na entrada da área, o Edenilson quase levou um chapeuzinho, mas é a equipe do Olimpia, que vem chegando, o chute para o gol, e a bola vai para fora, na chegada mais ferrenha, da equipe do Olimpia, a troca de passe efetiva, o Torres fez o cruzamento, a equipe do Inter afastou, mas dá sobra de bola ali, estava posicionado o recalde, para jogar a bola, jogar a bola à frente, passar pelo Edenilson, e quase que o Torres estufou, essa bola para dentro das redes, no gol do Marcelo Lomba, sorte que ela foi para a linha de fundo, quase pintou o gol do time paraguaio, hein Lucas? Exatamente, o Inter está bastando muito, tenta ter a posse de bola, tem armação, mas não consegue finalizar as jogadas, e o Olimpia tem o contra-ataque, dessa vez quase que o Olimpia conseguiu, abrir o marcador com esse contra-ataque, muito feroz do time do Olimpia. É, a equipe do Olimpia, ela não é boba não, fale Guilherme. O jogo está muito perigoso para o Inter, pode até parecer que um empate, fora de casa na Libertadores, é um bom resultado, mas para o Internacional, é um resultado razoável, se aconteceu no final da partida, mas dentro dos 90 minutos, enquanto estiver empatado, é muito perigoso, uma derrota, significa quase que a desclassificação do Internacional, e o Inter parece que não está entendendo muito bem isso até agora. Pois é, eu concordo com o Guilherme, até porque, derrota por mínimo que seja um a zero, no caso, deixaria o Olimpia com nove pontos, juntamente do Deportivo Tátira, que passou o trator em cima do Always Ready, vencendo por 7 a 2, e a equipe do Deportivo Tátira e o Olimpia jogam na última rodada, também no Defensores Del Chaco, e olha, aí não dá para duvidar de nada, isso, naquele jogo de companheiros, né, com o Winter, ajuda que eu te ajudo, exatamente, o que pode acabar acontecendo na última rodada, mas o Inter não vai permitir isso não, mas é o Olimpia que nesse momento tem a bola, a bola chegando ali, troca de passes efetiva, tenta conseguir, a bola vai jogar lá atrás com o goleiro Aguilar, tranquilo, ele não tem pressa, pressa nenhuma, para fazer a reposição, joga a bola à frente, tentou ali acionar, o Iva Torres, tentou da jogada ali à frente, tira, marca a marcação, o Rodrigo Dourado, conseguiu acionar uma bola para o Edenilson, o Edenilson passou por 2, passou por 3, que ele é imparável, mas parou só na falta, falta na entrada da área, no canto direito, e tem cartão amarelo para o Iva Torres, camisa número 11, porque o Edenilson, escapou do campo de defesa, depois de receber um passe do Dourado, e não parecia ter fim, essa bola era para parar diretamente no gol, mas o Iva Torres teve que parar ele na falta, Lucas! Exatamente, Jonathan, jogada muito boa do Edenilson, conseguiu o dibate de todo o time, toda a defesa da Olímpia, o Iva Torres cometeu a falta, e ainda deu um chutinho com o Edenilson deitado, que foi o que ocasionou o cartão amarelo merecido por Torres. Como eu costumo dizer, canário belga, tomou-lhe o canário belga ali, o Iva Torres, camisa número 11 da equipe da Olímpia, agora tem uma falta internacional para fazer a cobrança, é uma falta que está posicionada ali perto do, está três jogadores da formação de barreira, quatro nesse momento, vai o Edenilson, o Moisés, o Edenilson sempre efetivo, e o Moisés, com camisa número 20, os dois estão se aproximando da bola, o que será que vai pintar? está com a perna direita, ele resolve chutar direto para o gol, o Edenilson, a bola sobrevoa, o gol do goleiro, do gol do goleiro do Olímpia, o Aguilar, e a bola acaba indo para a linha de fundo, não bateu nada, nada bem, eu acho que ele foi muito afoito no lance, hein, Lucas? Exatamente, podia ter feito uma jogada ensaiada ali, algum cruzamento na área, seria mais efetivo, a batida não foi a melhor escolha, mas parece que o jogo do Inter vai ser assim mesmo, bola parada, ou contra-ataque, que está dando certo por enquanto. Hein, ô Jonathan? É verdade. O Internacional, muito tempo, não consegue ser efetivo nas faltas, hein? Há muito tempo, não consegue ser efetivo, tá? Não tem um batedor aí, que passa gols, ou consiga bater aí, né, o Rodinei tem conseguido fazer bem os escanteios, mas a falta está sendo complicada. É, e a equipe do Olimpia parece que está conseguindo enxergar isso, tirar as bolas mais perigosas ali, ocasionar até umas faltas propositalmente, e conseguem pedir que o Inter crie oportunidades mais concretas de gol, e vem chegando o Olimpia, na bola jogada, no campo de ataque, fizeram a falta em cima do Reda, fez a falta o Edenilson, mas isso e isso, que é uma coisa que não costuma acontecer, viu? O Edenilson fazendo esse tipo de falta ali, acho que o psicológico começou a abalar a equipe colorada, está no campo de ataque, agora pode ser uma falta frontal, um pouco distante ali, mas pode cozinhar perigo contra o gol do goleiro Marcelo Lomba, vai ficar apenas o jogador ali para fazer a barreira, está posicionado perto da bola ali, o Gonzalez, não, é o jogador, o Reda, e também parece ser o Ortiz, vai o Reda, e o Cáceres, Cáceres número 33, para fazer, perto da bola, está os dois jogadores ali, o Iva Torres, um pouquinho mais distante, a falta que pode chuverar dentro da área, ou pode cozinhar perigo de gol, vamos ver, a equipe do Olimpia, tem uma bola para jogar dentro da área, toda a tensão, torcida colorada, 43 minutos do primeiro tempo, jogou a bola no meio da confusão, acabou na cabeçada, tentou ali o jogador esticar a riba, mas jogou para a linha de fundo, só a reposição, a bola favorece a equipe do Inter, com o Marcelo Lomba, mas a equipe do Olimpia, também não aproveitou, só que deixaram o homem subir também, né Lucas? Exatamente, jogada perigosa para o Inter, até porque o sistema defensivo, em bolas altas do Inter, não é muito efetivo, que nem foi no Grenal, dois gols de cabeça, é o mais perigoso, para o time do Inter, sorte que a bola saiu, e o Inter não tomou o gol. Beleza, é, o Inter não está se ajudando, né Gurizada, não está conseguindo se ajudar, parece que não está relaxando, psicológico está bem abalado, nesse momento, e se tomar um gol aí, olha meus amigos, capaz de perecer, mas vamos ver, o Inter é forte, o Inter é bicampeão, da Libertadores, e está em busca do Tri, quer esse título de qualquer maneira, quer apresentar, quer se apresentar, com um clube gigante, que é o gigante do povo, vemos lá, a equipe do Inter, pelo lado esquerdo, vai tentando trocar passas ali, o jogador Moisés, tocou mais atrás, procurando, até o Palácio está ajudando, aqui no campo de defesa, conseguiu acionar a bola, o Moisés, um cruzamento, próxima linha de fundo, o cruzamento da área, tira no primeiro pau ali, o jogador da equipe da Olímpia, agora deram um lençolzinho, ali do jogador da equipe do Inter, mas sobra a bola, com a equipe colorada, acabou perdendo novamente, a equipe da Olímpia, agora tenta agir, no contra-ataque, e o time paraguaio, que tem tradição nessa Libertadores, sabe que é mortal, o Iba Torres tentou o lançamento à frente, procurando lá na frente, o jogador recalte não deu certo, a bola fica com a equipe colorada, para fazer a reposição, 44 minutos e 45, daqui a pouco a gente saberá, o tempo de acréscimo nessa partida, por enquanto 0x0 para o Inter, o Inter não está conseguindo lidar, vai conseguindo o ponto, é verdade, mas para o Inter isso é muito pouco, o Inter precisa buscar essa vitória, de qualquer maneira, para estar ali, entre os líderes da competição, quando a gente vai ter, quantos minutos de acréscimo, hein Lucas? Minutos? Minutos? Então vamos até, vamos até 46 minutos, então, nessa primeira etapa, até nem precisava, nem precisava mesmo, tantos minutos de acréscimo, um minuto está de bom tamanho, e vem chegando, a equipe do Internacional, está no campo de ataque, pelo lado esquerdo, toca passes ali, o Rodrigo Dourado, que acionou para o Tyson, o Tyson joga a bola lá atrás, onde está posicionado o Vitor Cuesta, o Vitor Cuesta, joga na devolução, para o Lucas Ribeira, aqui do lado direito, o Inter parece não ter pressa, nesse momento, 45 minutos e meio, o Inter também está sendo bem cauteloso, está tentando achar os espaços, bola ligada para o Moisés, do lado esquerdo, tentou ali o lançamento, o Tyson jogou a bola lá à frente, tentou do Palácio, a bola afastada pela Zaga do Olímpia, conseguiu a bola além de fundo, e escanteio para a equipe colorada, nesse finalzinho, mas o passe do Tyson ali, quase que o Palácio chega na cara, do gol do goleiro do Olímpia, né Lucas? Exatamente, um passe muito bom do Tyson, o Inter está tentando chegar, está tentando, mas no final não consegue a finalização, isso é muito perigoso, o Inter não pode tomar gol, e tem que fazer, mas por enquanto não está dando certo o esquema tático do Inter. É verdade, agora pintou o cruzamento para dentro da área, no primeiro pau, a bola vai sobrar ainda com o goleiro, ele soqueia essa bola e joga para, tentou jogar para a linha lateral, mas o juiz dá sem paciência, e encerrou o primeiro tempo, o fim de primeiro tempo, zero para o Olímpia, zero para o Internacional, primeiro tempo, eu já vou passar essa bola, para o Guilherme, para ele tentar me descrever, o que aconteceu exatamente nesse primeiro tempo, o Inter não conseguiu criar direito as suas oportunidades, não conseguiu ter uma efetividade maior assim no jogo, e a equipe do Olímpia quem se aproveitou e quase abriu os marcadores, o que o Inter tem que fazer para esse segundo tempo, hein Guilherme? Bom, Jonathan, a principal mudança precisa ser na parte ali, no finalzinho do campo ali, a triangulação de passe precisa ser efetiva, tá, o Internacional até consegue chegar perto ali, o Tyson, o Edenilson, eles conseguem acionar o Moisés, os laterais, mas em todas as chegadas, o Inter não consegue ser efetivo, não conseguiu uma chance clara de gol no primeiro tempo, e eu, olha, eu achei o Olímpia um pouco melhor, ainda, nenhum dos times foi muito bem, é verdade, mas o Olímpia conseguiu pelo menos chegar com mais perigo, e esse jogo está muito perigoso, na minha opinião, o Miguel Ramirez deveria voltar com o Maurício já, mas não é da característica do treinador, né, vamos ver o que acontece aí. Tá certo, tá aí a opinião do Guilherme Santiago aí, falando na nossa transmissão e sempre para a Dax Service Telecomunicações e Informática, soluções e centrais VoIP para comunicar você com o Novo Mundo, ligue 30619797, Boleiro Treinado, segue no Instagram, arroba Boleiro Treinado, entre em forma e vire um boleiro, e também a Rádio Stoner, a sua conexão com o Mundo do Rock, acesse www.radiostoner.tk, conheça o melhor do Mundo do Rock, do nosso amigo, sabe quem? Alexandre Gullis, que está aí, já na nossa transmissão, em vídeo pelo Facebook, quero agradecer ao Gabriel, né, da Rádio Carioca Futebol aí, que está em cadeia, fazendo essa transmissão aí com a gente, Gabriel, aquele abraço, muito obrigado por tudo aí, por estar acompanhando direto a gente, está no Rio de Janeiro também, né, gurizada, estamos aí, o pessoal acompanhando aí o jogo da Libertadores entre Olimpia e Internacional, eu vou repassar rapidinho, esse intervalo na Esportes aí para o Gullis, só para dar um respaldo aí com o Guilherme, aí a gente já volta, porque eu tenho que comentar também sobre o jogo entre Araguaia e Grêmio, daqui a pouco eu estou de volta, viu, o Gullis. Tá bom, Jonathan, daqui a pouquinho o Jonathan está de volta, para passar mais informações aí do jogo Araguaia e Grêmio, que está ainda em andamento nesse primeiro tempo, pela Copa Sul-Americana, Guilherme, passa para nós aí uma leitura desse primeiro tempo, quais são as dificuldades que o Inter está encontrando, para conseguir chegar, finalizar bem no gol da equipe do Olimpia, lembrando que o Olimpia também está começando a gostar do jogo, e isso pode se complicar para o lado do Inter. É, Gullis, o Inter é muito burocrático, muito burocrático, os passos são muito laterais, o Inter teve uma ou outra situação mais próxima do gol do Olimpia, mas nenhuma com muito perigo, o Tyson em uma bola aí que ele tentou de longe, o Edenilson em uma arrancada que pararam ele com falta, o Inter é muito burocrático, e preocupante a postura do Internacional, já que precisa vencer e no mínimo empatar, e como tu disse, o Olimpia começou a gostar do jogo, chegou com mais força que o Internacional, e para o Olimpia um golzinho é quase classificação, então o Internacional precisa mudar a postura, principalmente, eu confesso que não estou gostando da postura de posicionamento do Inter, o Inter vem com a bola de trás, e os jogadores do meio e da frente ficam posicionados, parados, esperando a bola, o único jogador que se movimenta e tenta buscar um posicionamento diferente é o Tyson, e eu não estou gostando nada desse posicionamento ofensivo do Inter, os jogadores ficam parados, esperando uma bola, que só o Cuesta pode mandar um lançamento mágico, mas o Inter precisa de mais que isso, mais criação para poder ganhar o jogo, Gullis. Atenção, Cortez chegando pelo lado esquerdo, ganhou na marcação, cruzamento dentro da área, afasta a equipe do time do Araguá, vem chegando o Grêmio, tentando na insistência, o Grêmio tocando passes, efetivo aqui pelo lado direito, vai tentar pintar o cruzamento, jogada dentro da área, será que vai pintar o primeiro gol tricolor? Será que vai? Vai tentar, vai fazer o cruzamento ali, o jogador tricolor, tira a equipe do Araguá, vai sobrando na troca de passes, é o Araguá que está no campo de ataque, Léo Chu tentou e emendou para o gol, olha o frango! Gol! Gol do Grêmio! Léo Chu! É sempre dele, guardou no Grenal, e agora aguarda contra o Araguá, mas também dá para dar destaque para o goleiro Iosmel Gil, que acabou dando frangaço ali, não conseguiu pegar a bola, o Grêmio faz o primeiro, um para o Grêmio, zero para o Araguá, no jogo aqui na Venezuela, hein, guris! Aí, resultado importante para o Grêmio, já encaminhou já a sua classificação, já tinha 12 pontos, com a... com esse resultado, aí o Grêmio vai chegando já a 15, praticamente aí, que fica com as melhores campanhas da Copa Sul-Americana, né, Jonathan? Jonathan, tem essa informação para a gente aí? Claro, o Grêmio vai alcançando, sim, a melhor campanha dentre todos os times da Sul-Americana nesse momento, porque o Grêmio é o único que tem 100% de aproveitamento, cinco jogos, cinco vitórias, o único que poderia ter alcançado isso era o time do Penharol, mas o Penharol foi derrotado na terça-feira para a equipe do River Plate, do Paraguai, no marcador de 2x1. Esse grupo ainda está indefinido e o Grêmio se torna o primeiro time de todos os grupos a confirmar passagem para as oitavas de final da competição, goleiros. É, e lembrando também aí os nossos ouvintes aí, claro que a jornada é entre Olímpia e Inter, mas o Jonathan está fazendo um plantão aí, trazendo muitas informações desse jogo do Grêmio contra o Araguá, lembrando que se o Grêmio ao final da fase de grupos terminar com a melhor campanha da Copa Sul-Americana, ele vai pegar nas oitavas de final o pior terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores da América. Isso quer dizer que daqui a pouco o Jonathan pode trazer também já esse panorama, já porque a semana que vem termina tanto a fase de grupos da Libertadores quanto da Copa Sul-Americana. Então, a gente já vai tendo já mais ou menos um caminho que o Grêmio possa em questões de adversários que possam vir da Libertadores. Não é isso mesmo, Jonathan? A gente pode dar uma olhada aqui e depois eu te trago a informação, viu, guris? Porque eu tenho que pesquisar aqui e daí eu já te trago os clubes que o Grêmio possa enfrentar nesse momento pela Libertadores. peraí. Perfeito, Jonathan, perfeito. Aí tá, a gente já tem o Lucas de volta aí. Lucas, tu acha que vai ter alguma alteração aí nesse intervalo? Tu acha que o Ramírez vai substituir, vai entrar algum jogador? Qual é a tua expectativa aí pra esse segundo tempo? Então, guris, não é o perfil do Miguel Ramírez mexer durante o intervalo, mas eu acho que seria necessário mudar alguma peça do ataque ou do meio, porque o Inter constrói muita jogada, consegue chegar até o ataque, mas na hora de finalizar, na hora do último passo ali, não sempre tá errando e o Olimpia tá chegando no contra-ataque, isso que é muito perigoso. Já tem várias finalizações ali no contra-ataque, o Inter tem que cuidar muito pra não tomar o gol, porque se tomar o gol vai correr atrás do empate e é mais perigo pro Inter por aí. Então, acho que teria que mudar alguma peça do ataque ou Maurício ou alguma peça do meio também, acho que seria muito importante pro Inter. Ulis? Fala, Jonathan. A informação, tá? No grupo A, nesse momento, o terceiro colocado é o Independiente del Valle, então se chegasse a adversário do Grêmio seria um reencontro, né? Já que o Independiente del Valle foi o que eliminou o Grêmio na pré-Libertadores na ocasião, né? No grupo B, nesse momento, o Olimpia, mas se caso acontecer o pior aí pode ser o Internacional, tá? Pode sim dar a Grenal nas oitavas de final da Sul-Americana. O Santos, nesse momento, que é terceiro colocado, já que o Boca vai empatando em 0x0 com o Barcelona de Goiakil e vai subindo pra segunda colocação no seu grupo, no grupo D, o Júnior Barranquilha, né? Nesse momento, seis pontos, mas pode vir a ser o Fluminense, já que o Fluminense tem oito pontos e na última e ainda resta uma rodada. O Sporting Cristal, mas também pode ser o Rentistas, que é quarto colocado, tem três pontos, não pode ser mais o São Paulo, que já tá classificado pras oitavas. No grupo F, o Atlético Nacional de Bedellín, seria um reencontro, né? Já que essas duas equipes já se enfrentaram várias vezes na competição pela Libertadores. A LDU, na qual o Grêmio já enfrentou na pré-Libertadores de 2013, se não me engano, na Libertadores de 2018 também, o Grêmio acabou enfrentando a LDU, na vitória de 4x0 na Arena. E no grupo e no grupo H, o América de Cali, que foi também um dos adversários do Grêmio no grupo onde tivemos a dupla Grenal na temporada passada de 2020, gurias. tá aí as informações como o Jonathan, eu não sei se alguém já tem a informação, se o Inter vai vir com alguma alteração, o Jonathan ou o próprio Lucas? Olha, por enquanto nada aqui. Deixa eu... é, mas, ô Gullis, o Inter precisa, se não vir com alguma alteração, tá? Alguma mexida no time que era o mais indicado, precisa vir pelo menos com uma mudança de postura, tá? Precisa vir com uma postura querendo mais a vitória, procurando mais a vitória, senão vai se complicar nesse segundo tempo. Ô Guilherme, tu acha que tem algum jogador no banco de reservas aí que... que possa... possa vir aí com uma movimentada, uma movimentada nesse time do Inter para o segundo tempo? Olha, eu acho que tem dois jogadores muito interessantes aí, tá? O próprio Roberto, né, que muitos torcedores querem ele como titular, tá? Eu acho que é um jogo muito bom para ele, ele é mais móvel que o Thiago Galhardo, ele consegue se aproximar mais do Tyson, e eu acho que seria um bom jogo para ele aí, de repente, no meio do segundo tempo, e eu acho que principalmente o Maurício, tá, Gullis? Eu acho que o Palácio não vem jogando bem, e eu gostaria de ver o Maurício no segundo tempo no lugar do Palácio ali, para aproximar do Tyson, aproximar do Edenilson, e para fazer essa bola ofensiva chegar nos atacantes ali, chegar no Caio Vidal e no próprio Thiago Galhardo. Gullis? Fala, Jonathan. ajudando aí na transmissão, vamos passar os recadinhos nesse momento da nossa transmissão aí, a Michelle Oliveira mandou aqui para nós boa noite, né, mandou um boa noite para mim, bem-vindo aos novos integrantes da equipe NEL, obrigado, viu, Michelle, por sempre mandar o seu recadinho, a Janaína Ramos mandou aqui, boa noite, bom jogo a todos, né, Janaína Ramos, que deve ser parente do Lucas Ramos, né, e está aí acompanhando a nossa transmissão, né, o que a Janaína é, Lucas? Minha mãe, a Janaína Ramos é a mãe, as mães sempre nos incentivando aí, tá certo, né, um abração para a dona Janaína aí, obrigado por estar acompanhando a nossa transmissão, a Roseli Zeltzer, que é mamãe do Pedro Elias, está aí acompanhando a nossa transmissão nesse momento, né, boa noite, guris, sempre mandando seu recadinho, obrigado, Roseli, o Pedro também deixou o recadinho dele lá no começo da transmissão, da Ligurizada, baita jogo e boa transmissão para os recrutas, muito obrigado, Pedro, o Heitor Subirbi, está falando aí, grande narração, manda um salve para o Porto Belo, estou acompanhando aqui de Santa Catarina, obrigado, viu, Heitor, obrigado por estar acompanhando a nossa transmissão, provavelmente ele está falando da narração do Gullis, né, mas independentemente, muito obrigado por ter mandando seu recadinho aqui na transmissão pelo Facebook da Nel Esportes Rádio, em cadeia com a com a Rádio Carioca Futebol, que também está acompanhando o Gambon, um grande abraço para o Gabriel, a Simone Lima está mandando aqui um boa noite, boa noite Simone, obrigado por estar acompanhando a gente, a Isabel Rosa mandou aqui o seu boa noite também, boa noite Isabel, sempre mandando também seu boa noite, sempre ligada à nossa transmissão, o Vinícius Ságio mandou dois comentários, seguinte, bom jogo gurizada, sejam bem-vindos à Nel Esportes Rádio, Lucas e Guilherme, e 13 minutos, e já fazem até piada com o estreante da noite, está falando, né Guilherme, com o Guilherme, que eu comentei, do Guilherme Santiago, né, eu tinha comentado ali, não, mas gente, é brincadeira, né, a gente só está repassando ali, aparecendo transmissão ali, o Gullis está meio no background desse momento ali, mas é só para para a gente repassar assim, mas é brincadeira, né, você já sabe que a gente é parceria aqui e tal, e tem que ter esse, essa é, porque aqui a diversão e informação é na Nel Esportes Rádio, então a gente sempre vai ter essa parte, e falar é engorizada, sabe, eu vou tirar uma convidiosidade de vocês, viu, sabe por que o Vinícius Ságio já está tão feliz? Por quê? Porque não vai ser, ele, porque ele está tentando se livrar da dívida dos estreantes, por que que é? Tem que pagar uma pizza para quem já é da casa, entendeu? É essa a iniciativa aí que eu estou deixando, essa é o Vinícius Ságio, estou de olho aí, Vinícius Ságio, direto de grande, diga. Mas agora, agora ficou fácil, viu, eu e o Lucas estamos estreando junto, a gente racha essa pizza aí e vai sair baratinho. Não, mas o Ságio é que não pense que ele vai ficar fora dessa não, viu, o Heitor Subirme aqui está mandando aqui também, Grêmio, o maior do Sul, Dali Grêmio, e também mandou aqui, Binter, ele está aqui falando, dando aquela corneta, né, Binter perdeu para o Mazembe, mas está dando aquela corneta para o jogo do Internacional, que está nesse momento jogando contra o Olimpia, mas o Inter não vai deixar de jeito nenhum aí ficar, deixar por isso. e aí ele também salientou aqui, troca para o jogo do Grêmio porque o time do Inter é muito ruim, o Inter não está se comportando bem, realmente, tá, mas que o Inter não é muito ruim, acho que o Inter está mal ajeitado, né, vamos ser, vamos enfatizar isso. Jonathan, diga. O Inter vem sem mudanças, viu. O Inter vem sem mudanças, perfeito. Vamos repassando aí dos outros recadinhos, a Rosane Alves, boa noite, né, boa noite, Rosane, sempre mandando o seu recadinho, o Fala Al, o Nathanael mandou aqui, manda um salve para mim aí, salve Falão, obrigado por tudo, viu, mandando o seu recadinho, o Marcelo, e o Marcelo Cardoso, perfeita observação do Lucas, tem que mudar agora no intervalo, mas ele veio sem mudanças, a equipe colorada, o Sérgio mandou aqui também, Jonathan me entregou, mas é verdade, né, não estão mentindo não, o Gullis vai vir aí para o segundo tempo de partida, porque a bola vai começar a rolar, lá no Defensores Del Chaco, é tudo contigo, viu, Gullis? A pita, o árbitro na bola já está rolando no segundo tempo para a Olímpia Internacional, Internacional vai drogando passes no campo de defesa com o Vitor Cuesta, distribui a bola para o goleiro Marcelo Lombardi na direita para a Renato Saravia, marcado pelo Gonzalez, Saravia tentou sair jogando curtinho ali na frente, buscava o Rodrigo Dourado, o último toque foi do jogador do Olímpia, a bola saiu em arremesso lateral para a equipe do Inter, Saravia cobra o lateral, sai jogando com o Rodrigo Dourado, Saravia tenta fazer o lançamento na frente, buscando lá o Caio Vidal, boa bola pelo lado direito, tentou fazer a jogada, perdeu a bola, dominou ainda, perde, recupera a defesa do Olímpia, tenta o time do Inter ainda ali, só a última estocada ali, a bola sobra para a equipe do Inter Nacional, do lado direito, tentou dominar a bola, o Tyson sofreu a falta, era o Caio Vidal, ali chegou com tudo, ali o Gonzalez cometendo a falta, é falta para a equipe do Inter, Lucas. Exatamente, o Olímpia está chegando mais forte, aí o Inter aparentemente mudou o perfil, está atacando mais, tem medo agora, isso que o Inter tem que fazer, agora falta perigosa para o time do Olímpia. Falta para a equipe do Inter aqui, pelo lado direito de ataque, está por lá o goleiro Aguilar, vai comandando ali, a sua barreira, Caio Vidal vai chegando por lá também, como opção no lado direito, vai fazer o levantamento na grande área, Edenilson, está posicionado, Edenilson está lá pelo lado direito, vai fazer o levantamento, fez o levantamento, dentro da grande área, bola de cabeça ainda, ele salva ali, mas já parou todo o lance, impedimento do ataque da equipe do Inter, impedimento ali, né Lucas? Exatamente, Jonathan, quer falar? Fala Jonathan. Não, pode ir, pode ir Lucas. Exatamente, o Dorado estava impedido, mas chegou ali, chegou perigoso na cabeçada, duas cabeçadas perigosas ali, mas está impedido, então não valeu nada o ataque do Inter. Golis. Fala Jonathan. Atenção, vem o Cortes, vai cobrar o escanteio, na primeira tarde, a cabeçada, gol! Gol! Gol do Grêmio! Ricardinho! Subindo mais alto que todo mundo, que Guerreiro e Manrique, cabeceando no fundo das redes do gol, do time venezuelano, agora o Grêmio tem dois, e o Aragua tem zero golis. aí resultado importante para a equipe do Grêmio, resultado importante para a equipe do Grêmio, vai vencendo por dois a zero, aí faz a melhor campanha da Copa Sul-Americana, nessa primeira fase, fase de grupos aí, na fase de mata-mata, depois o Grêmio vai enfrentar as equipes, que saírem da Libertadores, olha o Olímpia, tentava jogar, na frente, o Recalde, a bola disputada ali no meio, no campo de ataque pela equipe do Olímpia, tentativa ali, de puxar um contra-ataque, era o Gonzalez, mas já estava parado o lance ali, Lucas. Exatamente, parado por falta, falta perigosa ali, o atacante do Olímpia chutou a bola na cabeça do Vitor Cuesta, e o jogo parado, falta para o Inter. Está jogando o Lucas Ribeiro, vai conduzindo o time do Inter pelo lado direito de ataque, boa bola na frente para o Caio Vidal, abriu a bola para o Thiago Galhardo, tentou fazer o lançamento, intercepta a jogada ali, a equipe do Olímpia, agora a tentativa de contra-ataque, aqui pelo lado direito, Gonzalez, dominou a bola, vai para cima do Rodrigo Dourado, pelo lado direito, vai fazer o cruzamento, levantou na grande área, a bola passa por todo mundo, mas não passa pelo Marcelo Lomba, já tenta fazer a ligação de contra-ataque, aqui pelo lado esquerdo, Tyson vai conduzindo o Inter, vai puxando o contra-ataque, é marcado pela equipe do Olímpia, abriu a bola na esquerda, teve dificuldade para dominar ali o Palácios, recupera a equipe do Olímpia, o Inter tem dificuldades enormes no campo de ataque, para segurar essa bola, e chegar com qualidade no gol da equipe do Olímpia, olha o Olímpia vai trocando passes, não sei se não tem certeza, já está lá passando o campo de ataque, olha a bola na direita, o Tálvaro dominou a bola, vai fazer o cruzamento dentro da grande área, a bola passa por todo mundo, sai jogando ali o Rezo Sarabia, alguém chamou? Eu, o Inter continua com alguma dificuldade, mas a postura mudou, viu, a postura mudou, o Inter se mexe em campo, busca jogo, aparece para receber os jogadores de frente ali, mas ainda acho que o Palácio está mal no jogo, acho que está na hora dele ser, do Miguel Ramírez mexer, é o único jogador que está distoando um pouco, os jogadores estão buscando o jogo, mas ele está mal, tecnicamente ali não consegue executar a função dele. Está aí o comentário aí do Guilherme, boa análise aí, realmente o Palácio Zé é o que está mais abaixo aí, desse time do Inter aí, desde o primeiro tempo, mas o Inter já voltou com uma outra postura, para a segunda etapa, bola na esquerda com o Moisés, vai conduzindo a bola para cima da marcação da equipe do Olímpia, volta a bola mais atrás para o Tyson, é marcado ali, jogador do Olímpia já chegou com tudo ali, com a camisa número 38, Quintana, boa bola na frente, a tentativa era para o Tyson, ficou fácil ali, o domínio do goleiro, Aguilar, tranquilamente, vai ali orientando ali o setor de defesa, o Olímpia também não tem muita pressa, vai jogar, acho que provavelmente, até o final da partida, no erro do Inter, e isso pode ser um pouco preocupante também, porque o Inter tenta uma reação, Guilherme, mas uma reação também sem muita efetividade, né? É, o Inter ainda não conseguiu ser achado totalmente em campo, tá? Como eu falei, a postura mudou, dá para ver, mas ainda é desorganizado, tá, Gullis? Ainda é desorganizado, e o Olímpia, ele está só por um erro, tá? Só por um erro, e joga, baixou as linhas agora, nesse segundo tempo, e está esperando o Inter errar, joga no contra-ataque, e como tu falou, o jogo é perigoso para o Internacional. O Edenilson tentando jogar lá pelo lado direito, vai conduzindo a bola, saiu com bola e tudo, o Edenilson, cede um lateral para a equipe do Olímpia, no campo de defesa, Torres dominou a bola, abriu no meio, para Ojeda, lá no campo de defesa, ele toca a bola para Salcedo, fez o levantamento de perna esquerda, lá na frente, buscando o centroavante, recalde, a bola fica ali para o Rezussar, a Ávia quase se atrapalhou, volta a bola mais atrás, para o goleiro Marcelo Lomba, sai jogando aqui no lado esquerdo de defesa, com o Vitor Cuesta, abriu curtinha para o Moisés, agora a equipe do Olímpia aperta, Rodrigo Dourado tem dificuldade para dominar, volta a bola mais atrás, para o Marcelo Lomba, tenta sair jogando com o Moisés, Moisés dominou, deu as costas para a marcação, chegou em cima dele ali, o Quintana, bom lançamento na frente, dominou a bola, Thiago Galhardo, mas o árbitro já estava parando ali, com o Thiago Galhardo, dominou a bola ali, mas ele marcou falta para o Inter, Lucas, ou para o Olímpia? Acho que o Lucas caiu, caiu o Lucas e o Gullio, agora caíram todo mundo, hoje a internet não está facilitando em nada, mas vamos lá, o Inter está mais complicado que a transmissão, hoje está complicado aí, mas não tem problema, vamos lá, como é que vocês estão de tempo aí, gurizada? Eu estou com 53, acho que 50. Aqui para mim chegou a 53, porque vem chegando o Inter pelo lado direito, a bola com o Caio Vidal, exatamente ele, está aí o Guilherme, antenado aí, lembrando mais uma vez, que a gente está transmitindo aí, em cadeia com a Rádio Carioca Futebol, abração para o Gabriel aí, mais uma vez aí, nas nossas transmissões da Nel Sports Radio, repassando a melhor da Libertadores, a bola com o Moisés, o Moisés é de Nilson, a bola na entrada da área, o Inter está no ataque, vai tentar apetar o cruzamento, o Tyson conseguiu do outro lado, o lado direito, para o Caio Vidal, se não parar ele, o time do Paraguai vai ter problema, cruzamento dentro da área, cabeçada do Moisés, nas mãos do goleiro, do goleiro do Oriental, mas olha o passe, o cruzamento, o que o Caio Vidal fez agora, foi realmente impressionante, recebeu a bola da direita, num passe efetuado pelo Tyson, no cruzamento efetuado para a área, o Moisés livre, só cabeceou e mandou nas mãos do goleiro ali, Aguilar que encaixou o crime, o Inter trabalhou bem, trabalhou bem, mas não conseguiu colocar o primeiro gol, no marcador desse momento, hein Lucas? Exatamente Jonathan, de novo, que nem no primeiro tempo, o Inter constrói a jogada, consegue a posse de bola, mas ali na última, no último toque, na finalização, o Inter pecou, e errou ali a chance de gol, mas está melhorando, está bem melhor do que o primeiro tempo, o Inter. É verdade, concordo também, o Inter com uma, só que o grande problema, nesse momento que eu chego no Inter, é o Inter criar bastante, e depois não conseguir converter, tem sido uma das coisas que mais atormentam, tanto o torcedor, quanto os próprios dirigentes dos times, devem incomodar bastante, essa coisa de não conseguir ter efetividade, de colocar a bola para dentro das redes, mesmo criando muitas oportunidades, e o Inter não quer passar por isso, pelo menos não essa noite, e na semana que vem, tem o enfrentamento contra o Always Ready, jogando no Meira Rio, aí para se definir de uma vez por todas, o seu grupo. Edenilson, jogou a bola à frente, conseguiu o grande do passe, e foi derrubado, jogador paraguaio, mas a bola foi parar, nas mãos do goleiro Aguilar, num passe efetuado, para o Caio Vidal, dentro da área, ele acabou perdendo, do jogador ali paraguaio, e que ganhou mais rápido, na corrida, e a bola ficou nas mãos, do goleiro Aguilar, mas foi a oportunidade do Inter, que tentou através dos lançamentos, novamente, Lucas. Exatamente, o Inter vem chegando mais, está bem melhor que o segundo tempo, está conseguindo mais ataque, mas, de novo, no final, erra o passe, mas está melhorando bastante, se continuar assim, é perigo para o Olimpia, para tomar o primeiro gol, para abrir o primeiro gol para o Inter. É verdade, 55 minutos e 33, nesse momento, 0 a 0, a gente está assistindo o jogo, no Defensores Del Chaco, agora, o tempo para mim aqui, atualizou, 56 minutos, porque vem chegando o Olimpia, o Olimpia pelo lado direito, conseguiu uma bola, na entrada da área, a bola do Recalde, acabou afastando o Lucas Ribeiro, no momento certo, é escanteio pelo lado direito, para a equipe do Olimpia, tu tem já informação, Lucas? Sim, Yuri Alberto e Maurício, vão entrar no time do Inter. Sai o Yuri Alberto, camisa número, entra o Yuri Alberto, camisa número 11, e 27, Maurício. E sai o número 27, Maurício, na equipe colorada, beleza, tem escanteio, pelo jeito que o Quintana, é que vai fazer a cobrança. Entra o Yuri Alberto e Maurício, se adianta. Ah, e vai entrar os dois jogadores, beleza. Isso, isso. vai tentando ali, a equipe do, a equipe do Olimpia, o cruzamento efetuado dentro da área, tira a equipe colorada, agora tem contra-ataque, Caio Vidal, disparando da área de defesa, conseguiu uma bola à frente, prender Nilson, ele fez o cruzamento, e aparentemente pegou ali, na mão do jogador da equipe da Olimpia, ele reclama muito de pênalti, mas o juiz não vai na dele, manda seguir o jogo, a bola ainda vai sobrar aqui, do lado esquerdo, e a bola vai para a linha de fundo, mas agora vai ser efetuada as trocas da equipe colorada. Vamos na informação, Lucas. Exatamente. Entra Yuri Alberto, camisa 11, e Maurício, camisa 27. Sai Carlos Palacios, camisa 16. deixa eu ver quem vai ser o outro, apareceu para mim quem vai ser o outro ainda. Se eu não me engano, ali ele está fazendo o número 17. O Galhardo. Exatamente, exatamente isso. O Galhardo, né. É, Guilherme, trocas do Guilherme e o Anjo Ramírez, do Guilherme e o Anjo Ramírez é bom, tudo bom só, hein? Beguei o Anjo Ramírez, né, Guilherme? Então, o que que tu tá achando dessas trocas aí? Tá saindo o Galhardo, e ele tá fazendo só outra modificação, não conseguiu anotar aqui direitinho, porque foi o Palacios, né, pra estar querendo ir pro todo ou nada, ou tu acha que é outra estratégia que ele tá montando, hein, Guilherme? Eu acho que o Miguel Anjo Ramírez também, os auxiliares dele estão ligados aqui na Nel Esporte, hein? Nós tínhamos pedindo essa modificação. Não, mas o Miguel Anjo Ramírez faz o que tá o jogo mostrando, tá? Eu acho que ele conseguiu ter uma leitura boa do jogo, o Palácio tá bem abaixo, tá? E o Iro Alberto é muito bom jogador, e eu acho que ele é mais móvel que o Thiago Galhardo, pode ajudar nesse problema que a gente tá tendo ali na última linha. O Inter chega e não consegue tocar com o Galhardo, não consegue ativar o Galhardo no jogo, tocou poucas vezes na bola o Galhardo, e eu acho que o Iro Alberto é mais móvel, pode facilitar essa movimentação final ali do Internacional. Tá certo, tá? E a opinião do Guilherme Santiago, falando para a Dax Service Telecomunicações e Informática, Soluções Centrales VoIP, para comunicar você com o Novo Mundo, Ligue 30, 61, 97, 97. Eu passo novamente a bola para o Gouris, para contar esse segundo tempo de Olímpia Internacional. É contigo, Gouris. Vamos lá para o segundo tempo, então, aí. Antes, sem antes, eu quero as alterações aí na equipe do Inter e do Olímpia. Gouris, saiu, entrou o Iroberto e Maurício, e saiu o Tchau Galhardo e Palácios, e as mudanças do Olímpia, só um pouquinho que eu não peguei aqui ainda, só um pouquinho, Gouris, já te passo a informação. É um open bar que tem. Exatamente, é um open bar de mudança. É um open bar de mudança. Tá bom, entrou ali o Alejandro Silva no lugar do Recalde, é isso mesmo? Saiu camisa 28, camisa 38 e camisa número 9. Deixa eu ver quem vai entrar, peraí. Alejandro Silva, Isitro Pita e Néstor Camacho entraram para a saída de Hugo Quintana, Walter Gonzalez e Jorge Recalde. Tu tem os números deles, Lucas? É, só um pouquinho. Saiu o número 28, o número 38 e o número 9. Só um pouquinho, Gouris. Vamos lá, vamos lá. Enquanto isso, vem o Inter trocando passes aqui no campo de defesa com o Vitor Cuesta. Vitor Cuesta abriu a bola para o Rodrigo Dourado. Na frente, ele toca a bola para o Maurício. Boa bola do Maurício para o Yuri Alberto. Passou pela marcação. Recebeu a falta, é falta para a equipe do Inter. Falta para a equipe do Inter na entrada da grande área. O Salcedo tomou cartão amarelo ali, o zagueirão, camisa número 5. Ia ficando na saudade ali depois do drible do Yuri Alberto, mas chegou na maldade, hein, Lucas? Exatamente, na maldade, falta desnecessária, que vai prejudicar a equipe do Olimpia agora, né, com o meio campista com cartão amarelo. Informação com o Lucas. Tem falta para o Inter pelo lado esquerdo de ataque. Alguém chamou. Fui eu, Jonathan. Intervalo de jogo aqui na Venezuela. Por enquanto, 0 para o Araguá, 2 para o Grêmio. O Grêmio ainda dá 15 pontos. E no outro jogo do grupo, o Lanús 1x0 em cima do La Equidad. Nesse momento, então, o Grêmio vai se crescendo como o time que está indo para as oitavas de final pelo Grupo H, Guglies. Tá certo as informações do jogo do Grêmio. Tá por ali o Tyson funcionado. Tá por ali como o Nevesio. Acho que ele vai para a bola. Bateu o Tyson. A bola espirrou na defesa. Sobre na entrada da grande área para o Maurício. Voltou a bola mais atrás do levantamento. Muito fraco dentro da grande área. Agora teve um choque ali do goleiro Aguilar com o jogador do Inter, o Yuri Alberto. Mas não foi nada demais, não. Ali a bola ficou nas mãos do goleiro Aguilar. Repõe a bola de perna direita, buscando o campo de ataque. O goleiro paraguaio tentou o desvio. Ali na frente o Alejandro Silva. Rebate o Vitor Cuesta. A tentativa de bola na frente. O Edenilson faz grande jogada. Chegou com tudo ali o zagueirão. Mas quem vai levar o cartão amarelo é o Edenilson. Não era para ser falta para o Inter, não, Lucas? Então, Gullis, o Edenilson se enroscou ali com o jogador do Olímpia. O Luiz entendeu que foi falta do Edenilson e levou para o cartão amarelo. Eu acho que foi mais falta do Olímpia do que do Inter, viu? Tá bom, tá aí a correção. Com o Lucas aí, realmente, ali no lance, a gente vê que o Edenilson chega por baixo ali na tentativa de saída de bola ali com o Ortiz. Vai bater na bola o goleiro Aguilar. De perna direita e bate, buscando lá no campo de ataque. Chegou mal na bola ali. O Vitor Cuesta não conseguiu rebater a bola. Agora foi falta para a equipe do Inter. Falta no campo de defesa pelo lado esquerdo com o Vitor Cuesta. É isso mesmo, Lucas? Isso mesmo. Falta de novo para o time do Inter. O jogo está ficando nervoso. Muitas faltas, muitos cartões. Isso vai prejudicar o Inter, que precisa fazer o gol, precisa ir para cima. E o jogo nervoso não ajuda muito o Inter. Guilherme, deu uma melhorada. Sei que é muito cedo ainda. Os jogadores ainda estão muito frios ainda. Mas deu uma movimentação já melhor na frente a entrada do Yuri Alberto e do Maurício no time do Inter? Com certeza, viu, Lúlis? O Inter já tinha entrado com uma postura diferente. Mas esses dois jogadores deram muito mais movimentação. O Maurício é impressionante, tá? Ele tem um passe muito qualificado, muito objetivo. E o Yuri Alberto, em relação ao Thiago Galhardo, ele tem a possibilidade de ser muito mais móvel e rápido, tá? Isso ajuda. O Internacional, agora, nesse momento do jogo, é muito mais perigoso. Mas ainda é perigoso a partida para o Internacional. Não pode não cometer um erro e tomar um gol, tá? Perigoso ainda. Precisa marcar o Internacional. Olha o time do Olimpia tentativa de jogar lá no campo de ataque. O Moisés bate de perna à direita. E agora o árbitro parou de novo. Parou de novo um lance aqui no campo de defesa. O Rodrigo Dourado vai lá conversar com o árbitro. O Lucas Ribeiro ali. Bota as mãos no joelho ali. Eu acho que teve algum lance ali com o zagueirão do Inter ali. Eu não sei o que foi ali não, hein, Lucas? Foi muito rápido, hein? Foi encontrando com o atacante do Olimpia, com o Lucas Ribeiro. Acho que o ombro do atacante pegou ali no pescoço do Lucas Ribeiro, que sentiu um pouco. Mas não sei se parar o jogo com o ataque do Inter seria ideal nessa falta. Mas falta para o Internacional de novo agora. Vai ser falta cobrada para a equipe do Inter aqui no campo de defesa. A gente vai vendo aqui no monitor o Miguel Ramírez preocupado com o time do Inter. Preocupado. Vamos chegando aí quase a 20 desse segundo tempo. 0 a 0. O Internacional vai empatando com a equipe do Olimpia. Ainda não é um mau resultado. O Inter não pode é perder na noite de hoje. Rodrigo Dourado abriu curtinho para o Vitor Cuesta. Ele vai avançando. Faz boa jogada para cima do seu marcador. Volta a bola mais atrás para o Rodrigo Dourado. É marcado ali pelo atacante do Olimpia. Faz boa jogada na frente. Tocou a bola para o Tyson. Abriu na esquerda para o Maurício. Vai conduzindo. Girou a bola no meio. Edenilson dominou na entrada da grande área. Bateu em cima da defesa. Bateu em cima da defesa o árbitro. Dá cartão vermelho para o jogador do Olimpia. O Edenilson bateu para o gol. Ele abriu os braços. É falta na entrada da grande área para a equipe do Inter, Luca. Exatamente. A bola foi na mão do Salcedo, que já tinha amarelo. Levou o segundo. Está expulso. Prejudica muito o Olimpia agora, que precisa do empate. E está com a menos agora. Situação boa para o Inter. Falta perigosa para o Inter. Guilherme, agora o Inter tem que aproveitar. Agora um jogador a mais. O Olimpia vai perdendo o seu zagueiro. Agora o Inter tem que aproveitar. Se já era obrigação no Internacional, a obrigação é dobrada agora. Uma a mais. O Inter que já melhorou, está jogando mais. Agora tem que aproveitar o espaço. Tem que aproveitar o espaço, tem que ser objetivo e marcar o gol. Está aí, Guilherme. Vem com o seu comentário. O Inter tem que aproveitar agora. Em cobrança de falta da equipe do Inter. Está por ali o Vitor Cuesta e o Edenilson. Lembrando que estamos em cadeia com a Rádio Carioca do Rio de Janeiro. Mandar um abraço lá para os nossos amigos lá do Rio de Janeiro, da Rádio Carioca. Para o Gabriel da Rádio Carioca também. Mandar um grande abraço para ele. E para todos os ouvintes, todo o pessoal que está nos ouvindo. Lá no Rio de Janeiro, quem chamou? Jonathan, a Rádio Carioca é futebol. Tem cobrança de falta da equipe do Inter. Daqui a pouco o Jonathan vem com a informação. Está por ali o Edenilson, o Moisés e o Vitor Cuesta. É na meia-lua da grande área. Eu acho que vai ficar para o Edenilson. Tem um jogador deitado lá, tirando uma soneca dentro da grande área. Está por ali o Edenilson. Vitor Cuesta foi para a bola. Bateu, defendeu o goleiro Aguilar. A bola sobra na direita ainda para o Moisés. Volta a bola mais atrás. Sarávia fez o levantamento dentro da grande área. Edenilson. A bola sobrou para o Vitor Cuesta. Ele bateu pregunsado com a defesa. Mas aí o último toque foi do jogador do Inter. Tiro de meta para o Olímpia. Mas que cobrança do Vitor Cuesta. Quase que foi para o fundo do gol, hein, Lucas? Exatamente. Cobraça muito perigosa do Cuesta. Muito boa cobrança. O goleiro ali salvou a pele do Olímpia. E depois do cruzamento, o balso sobrou de novo para o Cuesta. Que tomou para fora. O Vitor vem crescendo no jogo. Vem aproveitando as chances. E um homem a mais é provável que vai abrir o placar daqui a pouco no jogo do Olímpia. Olha, o Maurício faz grande jogada pelo lado esquerdo. Vai conduzindo o time do Inter. Vai levando o Inter para o campo de ataque. Tocou a bola no meio para o Tyson. Boa bola na frente. Buscava o lançamento para o Edenilson. Mas o jogo ali já estava parado. Já estava parado ali com o impedimento do ataque da equipe do Inter, Lucas. Exatamente. De novo o Inter chegando. E de novo o Inter errando ali na última finalização. Agora foi um impedimento. E vai trocar o time do Olímpia, viu? Vai entrar o camisa 34 do Olímpia. Não mostrou quem vai entrar ainda. O Lucas, é o camisa 39. É o Pita. Ele entrou no lugar de quem? Não. O camisa 25 Pita. Entrou no lugar de Walter Gonzalez. O Alejandro Silva entrou no lugar do Jorge Recalde. E o Néstor Camacho entrou no lugar do Hugo Quintana. E agora vai entrar mais um. Esse número do Olímpia aí também. É, está prejudicando um pouco. Vamos falar uma coisa. Essa numeração do Olímpia aí é para enganar comentarista, narrador, repórter. Ainda bem que o Lucas está ligado aí com a gente. E, ó, Guilherme. Está querendo enganar todo mundo aí. E além disso, não é muito bonito não, viu, Guri? Se fosse bonito ainda, dá para aturar. É, vamos lá, cara. Bah, cara. Eu pensando que era o camisa número 39, era 25, cara. Olha o levantamento do Olímpia dentro da grande área. Tentativa da equipe paraguaia. O time do Olímpia vai tentando dar uma pressão. Fez o cruzamento lá pelo lado esquerdo. A tentativa ali era para o camisa número 33. Cáceres, o zagueirão estava ali. Era o Pita. Mas a bola sobrou nas mãos do goleiro Marcelo Lombas. Está jogando curtinho que o Rodrigo Dourado abriu mais na frente. O Inter vai saindo pelo campo de defesa pelo lado esquerdo. Vitor Cuesta volta a bola para o Rodrigo Dourado. Abriu a bola para o Lucas Ribeiro. Próximo ao círculo central. Vai conduzindo. Agora o Olímpia já tem outra postura. Já fica mais defensiva. Abre a bola na direita para Renzo Sarávia. Volta a bola mais atrás. Lucas Ribeiro distribuiu boa a bola no meio. O Tyson não conseguiu recuperar. Mas ele volta de novo na raça ali e recupera. Abriu no meio para o Vitor Cuesta. Lado esquerdo de ataque da equipe do Inter. O Tyson pede que o Moisés avance. Olha a jogada do Tyson na frente. O Yuri Alberto vai marcar o gol do Inter. Bateu. Defendeu o goleiro Aguilar. Defende o goleiro Aguilar. Agora era o Maurício fazendo grande jogada. Quase, quase o gol do Inter, Lucas. Exatamente. Maurício com uma grande finalização. De novo o goleiro salvou. As alterações do Miguel mudaram totalmente o jogo do Inter. E o Roberto e o Maurício estão participando muito mais do jogo. E o Inter cresceu muito agora nesse segundo tempo. Viu, Ogulis? Vai tocar de novo agora. Vai sair o número 27 do Olímpia. E entrar o número 34. 34 é o Santa Cruz. Exatamente. E sai o Estiga Ríbia. Aí, sai o Estiga Ríbia. Camisa número 27. Entrou o Santa Cruz. Camisa número 34. Tem escanteio para a equipe do Inter. O Moisés levantou na grande área. Tentativa de cabeça ali do Vitor Cuesta. Recupera a equipe do Olímpia. Vai puxar o contra-ataque. Tentou fazer uma finta ali para cima do Moisés. Tentou fazer um driblezinho ali bonito para cima do Moisés. Mas não deu muito certo. Não. E a bola saiu em lateral. Para a equipe do Olímpia. Lado direito de defesa. Está na Nelspots Rádio. Oferecimento de Dark Service. Telecomunicações informáticas. Soluções centrais. Voz para comunicar você com o Novo Mundo. Ligue 3061-9797. Boleiro Treinado. Siga no Instagram. Arroba Boleiro Treinado. E Rádio Stoner. A sua conexão com o Mundo do Rock. Acesse www.radiostoner.tk E lembrando também que estamos em cadeia com a Rádio Carioca. Lá do Rio de Janeiro. Acompanhando o jogo aqui entre Olímpia e Internacional. Quando a gente vai vendo ali a tentativa do Alejandro Silva. Para cima do Moisés. A gente vai ter uma reflexão. Que ofreceu a falta. E agora tem uma falta. A equipe do Olímpia pelo lado direito de ataque. Quem é que está por ali pela cobrança, Lucas? Camisa número 3 do Olímpia. E, guris, Miguel Ramírez chamou para Chedes e Marcos Guilherme. Olha o levantamento lá dentro da grande área. Ficou fácil ali. Para a defesa do Inter estava bem posicionada. Já sai jogando o goleiro Marcelo Lomba aqui pelo lado esquerdo de defesa. Vem conduzindo a bola a equipe do Inter com o Vitor Cuesta. Tocou a bola no meio para o Rodrigo Dourado. Vai conduzindo aqui próximo ao círculo central. Abriu a bola para o Vitor Cuesta de novo. Vitor Cuesta vai avançando. Vai conduzindo o time do Inter para o campo de ataque. Passa o pé sobre a bola. Faz o drible. Faz o giro para cima da marcação. Recebeu a bola, Moisés. Boa bola no campo de ataque. O Tyson abriu. Boa bola na esquerda. Buscava ali o Yuri Alberto. O Zagueirão tirou a bola da defesa. Sobra a bola ainda para o Alejandro Silva. Tenta fazer a jogada para cima do Moisés. Voltou a bola para o Zagueirão. Rebate de perna direita. Buscando o campo de ataque. Pita dominou de peito. Tentou fazer a ligação de contra-ataque. Não deu. Lucas Ribeiro interceptou. Sai jogando curtinho com o Edenilson. O Inter agora pelo lado esquerdo de ataque. Boa bola com o Tyson. Abriu na esquerda para o Moisés. Só fazer o cruzamento. E na grande área. Tira a defesa. Sobra a bola ainda para a direita. A bola para Caio Vidal. Dominou. Perdeu a bola para a defesa do Olimpia. Sai jogando a equipe do Olimpia. Jonathan, como é que está o jogo do Grêmio aí contra o Araguá? Passa um panorama para a gente aí. Para o torcedor do Grêmio também ficar ligado. Oliza, ainda nem começou o segundo tempo. Está no intervalo. Está no intervalo ainda aqui. O jogo do Grêmio contra a equipe do Araguá. Mas daqui a pouco o Jonathan vai vir com mais informações para esse segundo tempo. Lá que o Grêmio já vai vencendo com 2 a 0. A equipe do Olimpia no campo de ataque. Tentativa ali de jogada do Santa Cruz. Perdeu a bola para a defesa da equipe do Inter. Sai jogando agora o Rodrigo Dourado. Abriu a bola no círculo central. Próximo ao círculo central com o Lucas Ribeiro. Vai conduzindo a equipe do Inter. Vai tentando fazer o lançamento na frente. Dominou o Maurício. Abriu boa bola na esquerda. Agora é o Edenilson. Não é o Moisés que está por aqui. Edenilson tocou no meio. Tentativa de drible ali. O Maurício recupera a defesa do Olimpia. Tenta fazer a ligação de contra-ataque. Santa Cruz dominou na frente do Lucas Ribeiro. O árbitro mandou seguir. Abriu a bola o Lucas Ribeiro. O árbitro atrapalhou a jogada ali. Atrapalhou a jogada ali, Lucas. Era contra-ataque do Inter. Exatamente. A juiz deu uma atrapalhada ali. O jogo segue muito pegado. Segue muito disputado. E vem mudança no Inter. Vai sair Edenilson e Caio Vidal. E vai entrar Prachedes e Marcos Guilherme. Prachedes vai entrar na equipe do Inter. Com a camisa 18. É isso, Lucas? Isso mesmo. Prachedes da equipe do Inter. Contra a equipe do Inter. Então aí. A quarta alteração na equipe do Inter. Tentativa de jogada da equipe do Inter. Tentava fazer o lançamento lá na frente. Buscava aqui o camisa. Número 25. O Pitta dominou lá do direito. De ataque. Moisés tentou tirar lá dentro da grande área. O cruzamento. Tira dali o Sarabia. A bola é da entrada da grande área. Dominou o Pitta. Tenta fazer a jogada. Abriu na direita. Para o Alejandro Silva. Fez o cruzamento dentro da grande área. A bola tirada ali de peixinho pelo Sarabia. Mas sobrou para o Marcelo Lomba. Tranquilo. Não tão tranquilo assim. Guilherme. E aí. Como é que ficou agora? O Inter não está sabendo aproveitar o jogador a mais. Não está sabendo. E olha. Não tem um dia de paz do torcedor. O Internacional com um jogador a mais. Precisando do resultado. E o treinador bota o Marcos Guilherme como solução ofensiva. O torcedor já não aguenta mais. Pode ser que hoje seja o dia dele. Pode ser que ele marque o gol. E mude essa história. Mas eu achei equivocada a escolha do Miguel Ramirez. Aí a análise aí do Guilherme. Realmente aí. O Marcos Guilherme não é o jogador escolhido aí pela torcida do Inter aí. Como solução de ataque aí quando o Inter precisa. Tentativa na frente do Maurício. Boa bola. Tentativa com o Tyson. Olha lá pelo lado direito. A bola sobrou para o Sarabia. Mas o árbitro já está parando o jogo. Já está parando o jogo. Não. Não. Tem uma irregularidade ali de ataque da equipe do Inter. Goleta. Falta no campo de defesa para a equipe do Olimpia. Quem chamou? Eu? Jonathan. Fala Jonathan. Só para informar. Vai começar o segundo tempo daqui a pouco entre Araguá e Grêmio. Mas repassando só números do primeiro tempo. Que eu coletei aqui para te repassar. O Grêmio teve sete finalizações contra quatro da equipe do Araguá. Sendo elas três ao gol. O Grêmio tem 61% de posto de bola contra o 39% do Araguá. E detalhe do primeiro gol aqui realmente. O gol foi uma flechada do Leuchu dentro da área. Mas foi um chute que se o goleiro estivesse na melhor... Olha aí. Olha a tentativa de jogada lá na frente da equipe do Olimpia. Boa jogada. Perdeu a bola ali. O Lucas Ribeiro não recuperou. De novo para a equipe do Inter. Rebate a bola. O Marcelo Lomba. Bom lançamento na frente. O Yuri Alberto. Só ele. O goleiro. Pode marcar o gol do Inter. Bateu. Fácil. Fácil. A defesa para o goleiro Aguilar. Não pode perder esses gols assim feitos. O Yuri Alberto de frente para o goleiro. Só atrasou, Lucas. Exatamente. Não pode perder na frente do gol. O Inter precisando do resultado. O Olimpia com um homem a menos. Não podia perder esse chute. Esse gol. E o Roberto que é uma das soluções de gol no segundo tempo para o Internacional. Mas acabou pecando e perdendo essa chance para o Internacional. E aí na sequência do lance. O Inter cometeu falta. É falta para a equipe do Olimpia. Tenta o lançamento lá na frente. Buscando o Alejandro Silva. Domina no peito. Sai jogando com estilo. O Moisés. Tabelou com o Vitor Cuesta. Sai jogando agora no meio. Com o Maurício. Tentativa de jogada no campo de ataque. A bola aberta na direita para o Marcos Guilherme. Vai correndo em alta velocidade. Dominou. Deu as costas para a marcação. Vai passando o Maurício. Chutou em cima na defesa do Olimpia. Tiraria o defensor. A bola ainda sobra na entrada da grande área para o Rodrigo Dourado. Tocou boa bola para o Tyson. Fez grande drible. O Tyson tentou tabelar com o Maurício ali. Tirou de novo a defesa do Olimpia. Olimpia todo no campo de defesa. A bola sobrou na intermediária de ataque para o Lucas Ribeiro. Abriu na esquerda para o Vitor Cuesta. Boa bola na esquerda agora para o Moisés. Vai fazer o cruzamento. Chutou em cima da defesa. Conseguiu recuperar o Yuri Alberto. Fez grande jogada. Tocou a bola mais atrás agora para o Moisés. Abriu na esquerda de novo. Dominou agora para a Chedes. Tocou na frente para o Moisés. Pode fazer a jogada. Cruzamento bate para o gol ali o Maurício. Na entrada da grande área. Para o Tyson. Na direita. Fez o cruzamento dentro da grande área. Não deu para o Cep. Agora é contra-ataque da equipe do Olimpia. Dominou ali o Santa Cruz. Olha que jogada do Pita para cima da marcação. Do Inter. Fez a jogada dentro da grande área. Dribulou todo mundo. Bateu em cima do Vitor Cuesta. A bola ainda sobra na direita. Chegou com tudo ali. O Rodrigo Dourado cometendo a falta no Pita. Atacante. Mas que lambança da defesa do Inter, Lucas. Exatamente. O Inter teve várias oportunidades de fazer o gol ali. O jogo está muito pegado. Mas de novo o Inter peca no último lance. Peca na finalização. No último passe. Correu muito risco a Lorde de tomar o gol. O Pita ficou sozinho com o marcador. Acabou se atrapalhando um pouco ali. E perdeu uma chance clara do Olimpia. Os dois times perderam chances muito importantes para o jogo. Hein, Gullis? Guilherme, o Inter vai começando a se complicar no jogo, hein, Guilherme? É isso aí. O Inter se complica demais. Porque perde chances claras de gol. E aí está todo à frente. E o Olimpia chega com força. É aquilo que a gente vem falando desde o início da transmissão aqui na Néas Esportes. O Inter está com um jogo muito perigoso. Se tomar um gol, é a eliminação praticamente certa. Gullis. Acho que o Guilherme está... Agora com o Prachedes. Fez boa jogada na frente. A tentativa com o Yuri Alberto. Fala, Jonathan. Só para informar que o Araguá descontou, viu? Depois de uma jogada pelo lado direito, que a bola foi roubada do Darlan, ele carregou para o meio o Stephens e acabou soltando uma bomba com o pé esquerdo. Um golaço, né? Contra o gol do goleiro Gabriel Chapecó. Um para o Araguá, dois para o Grêmio. O Grêmio descontou a equipe venezuelana, mas o Grêmio continua com 15 pontos na tabela de classificação. Não muda nada, não altera nada na classificação do Grêmio. Esse gol, olha o time do Inter. Lado esquerdo, Prachedes recebeu na linha de fundo. Fez o cruzamento. Tira a defesa. Tira a defesa do Olympia. O Taubano tenta sair jogando no campo de defesa. Alejandro Silva. Ele tentou fazer a jogada para cima da marcação. Recupera a bola, é time do Inter com o Prachedes. O Inter está todo no campo de ataque. 36 minutos, quase 37. Você já pode escolher o craque boleiro treinado da partida. O time do Inter vai tentando buscar a vitória, mas está difícil. O Inter com um a mais não consegue se impor contra a equipe do Olympia. Moisés faz a jogada. Fez o levantamento dentro da grande área. Dominou. Bateu para o gol. 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 Do Internacional Iuri Alberto. Camisa número 11. Depois de muitas tentativas, o Inter chega lá com o Iuri Alberto. Camisa número 11. Cruzamento para a grande área. O Moisés fez a jogada pelo lado esquerdo. O Tyson arrematou a bola. De cabeça para o Iuri Alberto mandar para o fundo da rede do goleiro Aguilar. Agora, o Inter 1. Olímpia 0, Lucas. Exatamente, Guilherme. Justamente ele que agora há pouco perdeu um gol praticamente feito. Conseguiu agora fazer um gol bem mais difícil. Finalmente o Inter consegue fazer o gol depois de tanto bater, tanto atacar para cima do time do Olímpia e vai encaminhando a classificação para as oitavas de final. Guilherme, saiu o gol, mas com muita dificuldade, Guilherme. É, Guilherme. O Inter sofreu para conseguir o gol. Pode ser que agora se solte no jogo, tá? Porque tem aquele bloqueio mental do Internacional que não consegue avançar. Mas o Iuri Alberto, que jogador, que golaço. Gol de centroavante, de qualidade. É verdade, perdeu aquele gol feito, mas fez um golaço aí, hein? Boilice. É, está aí o Internacional, vai chegando a 9 pontos. E, Jonathan, como é que está o jogo do Grêmio aí, Jonathan? Continua 2x1 para a equipe do Grêmio, com o Araguaço soltando um pouco mais da partida. Mas só para repassar, né? A tabela de classificação nesse momento determina o Inter em primeiro com 9 pontos e saldo 7. Seguido pelo Deputivo Tátira com 9 pontos e saldo 1. O Always Ready com 6 pontos e o Olympia também com 6 pontos. Então, o Internacional agora só se uma catástrofe muito gigante acontecer. Não se classifica para as oitavas de final. Mas, lembrando, o próximo jogo no Beira-Rio contra o Always Ready é para sacramentar a primeira colocação no grupo, Guilherme. Tá, e a informação importante com o Jonathan. E informação importantíssima com o Jonathan. O Inter classifica com um empate. Quem chamou aí? Eu? Troca, viu? Troca no time do Inter e no time do Olympia. Sai Dourado e entra Lindoso no time do Inter. E no time do Olympia sai Orreda e entra Rojas. Qual é a numeração do Rojas, Lucas? O Rojas é o número 8. Número 8. Rojas. Na equipe do Olympia e o Olympia tem uma falta agora. Estamos chegando aí aos 40 minutos. Tem uma falta importantíssima ali. A equipe do Olympia para fazer a cobrança. Camacho está por ali. Camacho bateu na bola. Marcelo Lomba! Marcelo Lomba faz a defesa. Talvez o lance mais importante do jogo. Mais importante que o gol do Yuri Alberto. Porque consegue manter aí a vitória do Inter parcial. E agora tem escanteio a equipe do Olympia. Pelo lado esquerdo, cruzamento. Dentro da grande área, tira a defesa do Olympia. E agora tentativa de puxar o contra-ataque era do Tyson. Não conseguiu. Ali foi interceptou a jogada. O jogador do Olympia. Mas que defesa do Marcelo Lomba. Olha. Lance para ficar marcado. E mantendo o Inter na disputa. Vem tentativa agora do Olympia aqui pelo lado direito. Tira a defesa do Inter. Mas que defesaça do goleiro Marcelo Lomba, Lucas? Exatamente. Ainda mais porque a bola desviou no meio do caminho. A bola desviada na falta. É quase gol. E o Lomba teve um reflexo muito forte. E conseguiu salvar o Inter ali. Porque esse é gol, viu? Se não fosse ele. Ia ser o empate do Olympia. E ia dificultar muito o Inter. Atenção. Busca o gol de empate. Olha o Jonathan. Vai lá, Jonathan. Atenção. Na bola. GPR. Deu um passe para o Leuchu. Vai fazer o cruzamento para dentro da área. Vem aqui de trás. Dá um gol. 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 Gol do Grêmio. Darlan. Ele errou no lance do gol do Araguá. Mas agora ele deixou dele. Três para o Grêmio. Um para o Araguá. Aqui no Estádio Olímpico de lá. O CB, Goulis. Está aí. O Grêmio vai fazendo três a um. O Grêmio já classificado. Mais classificado que nunca. Fazendo a melhor campanha da primeira fase da Copa Sul-Americana. Chegando a quinze pontos. Cinco vitórias. O Grêmio aí fazendo a melhor campanha. Vai pegar o pior terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores. E aqui a gente teve uma falta violenta do zagueirão Cáceres, número 33. Em cima do Tyson. É isso mesmo, Lucas? Exatamente. O Cáceres chegou na maldade ali para machucar mesmo. E conseguiu o que ele queria. O Tyson caiu feio no chão. Levou o amarelo, o número 33 Cáceres, pela falta pesada. E o Tyson foi de satisfação ainda, viu? Falou empurra, empurra, trombada. Mas o Tyson saiu sem cartão. E esse final de jogo agora do Inter aí, hein? O Inter tem que segurar aí porque o Olímpico também está chegando na maldade, né? É. E o Internacional, ao que parece, tá? Até pelas modificações que o Miguel Ramírez fez, já está se preservando para o Grenal, tá? O Inter não é mais tão intenso que nem estava antes de marcar o seu gol. E com as substituições, o Miguel Ramírez deixa claro que já está preservando para o Grenal, tá? O time do Inter aí no campo de defesa. Ali vai ter uma cobrança de falta para o equipe do Inter aqui pelo lado esquerdo. O Yuri Alberto tomou o cartão amarelo por ter tirado a camisa. E o Inter já comprou a falta. A Monsés abre na esquerda com o Tyson. Faz boa jogada na frente. Tentativa de proteger a bola ali. Era do Prachedes. Ali chegou com tudo. Zagueirão Cáceres de novo. Derrubou o Prachedes. Jogou com bola e tudo para a lateral. É lateral para o equipe do Inter. Vamos chegando aí. Olha. Quase a marca. De 44 minutos. Jonathan. Só corrigindo a tua informação, viu? O Grêmio vai encarar o outro adversário do terceiro colocado da Libertadores. Mas não o pior, viu? Ele, cara, é feito um sorteio entre os oito classificados da fase de grupos com os oito que caírem na Libertadores. Golis, está expulso o Yuri Alberto. Recebeu o segundo cartão amarelo. Segundo cartão amarelo agora, vai expulsar, porque recebeu o segundo. Deu ali uma... Ali a confusão, a confusão está armada. Está ali o Moisés, cartão amarelo com o Yuri Alberto. Pois é, e aí, o que está acontecendo ali? Eu acho que o árbitro da partida está meio perdido, hein, Lucas? Não, então, o Yuri Alberto tomou o cartão por tirar a camisa. E aí deu um empurra-empurra, deu uma confusão, onde o Yuri Alberto botou a mão no peito do jogador do Olímpia. E o juiz interpretou com a mão na cara do jogador do Olímpia. Eu acho que não merecia o cartão amarelo. Mas está aí, segundo cartão amarelo, expulso o Yuri Alberto. É, agora, um jogador de cada lado. O final da partida pode ser tenso. O Olímpia chegando com virilidade também. O Inter, por uma bobagem do Yuri Alberto, perde um jogador. Guilherme, esse final de jogo pode ser dramático para o Inter, hein? Grandes emoções reservadas para esse final de jogo, hein, Guilherme? O Inter se complicou de maneira que não precisava se complicar. Acho que o Nessor Putano errou ali, mas o Yuri Alberto não precisava ter tirado a camisa, né? A gente entende, mas eles são profissionais. Sabe que tirar a camisa é cartão amarelo. Se ele não tivesse tirado a camisa, não teria sido expulso. Quatro minutos. Quatro minutos. Olha o time do Olímpia querendo o pênalti. Mas o Inter consegue se livrar. Boa tentativa na frente agora com o Prachedes. Vai puxar o contra-ataque. Perde a bola para a equipe do Olímpia. O Olímpia tenta esboçar uma pressão. Quando a gente tem quatro minutos, vamos a 49. Tem um jogador do Olímpia caído lá. O Marcos Guilherme levou o cartão amarelo. Fez a falta em cima do jogador do Olímpia. Está caído lá, morrendo de dores lá. Acho que é o Cáceres. É ele mesmo, Lucas? Ele mesmo. Acho que saturou um pouquinho a falta que não foi tão forte assim. O Marcos Guilherme tomou o cartão amarelo. O Marcos Guilherme também tentou no segundo tempo. É uma confusão. Tomou o cartão amarelo. O levantamento do goleiro Aguilar lá para dentro da grande área. Olha a disputa de cabeça dentro da grande área. Do time do Inter. Tentou sair jogando. Dois jogadores do Inter ficaram no chão. E agora está por ali caído o Lucas Ribeiro. Fechou o tempo entre os jogadores ali. O Torres chegou para cima do Vitor Cuesta. Os jogadores se empurrando. Olha que final de jogo confuso para o Inter aqui no Paraguai. Olha que confusão, hein, Guilherme? O Inter não quer mais jogo agora, hein. Uma confusão que se meteu. E agora, depois da expulsão do Roberto, o Internacional não quer mais jogo. Não quer correr risco de perder esse resultado que é bom. Não foi o resultado que o Inter construiu com qualidade. Mas é o resultado que tem e tem que segurar com tudo agora. É, Libertadores é isso aí, meu amigo. O Libertadores tem que segurar o que der. É guerra, é batalha. E foi assim que o Inter está conseguindo essa vitória importante contra o Olimpia. Mas tem que se manter focado aí, né, Guilherme? Porque senão, final de jogo, o Inter não pode se complicar de novo. É, agora é o jogador de experiência aí, o Vitor Cuesta, o próprio Tyson, para segurar esse psicológico do Inter, para segurar o resultado. Depois, aí tudo será resolvido. Se classificar, está bom. Tem lateral no campo de ataque aqui do Inter com o Tyson. O Tyson, o Tyson quer fazer a cobrança do lateral ali. O Gandula vai conduzindo a bola, vai levando. Agora sim, ele toca a bola nos braços do Moisés. Moisés pede que os jogadores do Inter se posicionem. Está por ali como opção para a Chedes. O Moisés vai conduzindo a bola ali para o campo de ataque. Tocou a bola na frente para o Tyson, dá as costas para a marcação. Os jogadores do Olimpia estão chegando com muita vontade ali, querendo se livrar do campo de defesa. A bola está dentro da grande área. A bola volta para o goleiro Aguilar. Vai bater de perna esquerda, buscando o campo de ataque. Já estamos aí perto do minuto final do jogo. 98 minutos. 93 minutos aí, conhecido aí já com 48 minutos. Quase 49. Vem tentando ativa do Olimpia pelo lado esquerdo. Vai tentando fazer a jogada, recupera o time do Inter com o Sarávia. Bate para o campo de ataque. Ninguém vai na bola. O time do Olimpia tem pressa. O goleiro Aguilar dominou. Vai conduzindo a bola. Agora o goleiro Aguilar vai chegando até o círculo central. Vai para o tudo ou nada, equipe do Olimpia. Levantamento lá dentro da grande área. Sobrou na entrada da grande área para o Otávaro. Bateu e a bola vai pela linha de fundo. Não tem pressa para cobrar o tiro de meta. O time do Inter. Marcelo Lomba vai se posicionar ali para cobrar o tiro de meta. Mas está todo mundo tenso. Os jogadores do Olimpia estão querendo buscar o gol de empate. Mas não tem mais tempo para mais nada. Vai bater o tiro de meta ali o goleiro Marcelo Lomba. E vai terminar o jogo com certeza no Paraguai. Miguel Ramírez tenso. Os jogadores do Inter tensos ali. Ele vai fazendo o sinal. Marcelo Lomba bateu buscando o campo de ataque. Responde a defesa do Olimpia. A bola vai lá para o campo de ataque do lado direito. Com o Roque Santa Cruz. A tentativa de contra-ataque. É lateral para o Inter no campo de defesa. Pelo lado esquerdo. O Moisés não quer nem saber de cobrar o lateral. O Gandula chegou correndo ali. E jogou a bola nos braços do Moisés. Moisés vai cobrar. Já está esgotado. Alguns minutos de acréscimo ali. Que o árbitro deu na partida. Moisés tocou na frente para o Tyson. Respondeu ali. O Alejandro Silva tentativa de jogada. É da equipe do Olimpia. Bate para o campo de ataque o Vitor Cuesta. Buscou boa bola para a Chedes. Dominou na frente. Deixou o zagueiro na saudade. Pode marcar o gol. Bateu em cima na defesa. Se enroscaram ali os dois jogadores. Meu Deus do céu. Que final de jogo, Lucas. Exatamente. O jogador do Olimpia pediu desculpa ali. Mas ele deu uma julhada na cara do Pachedes por querer. Pachedes quase faz o segundo gol. E vai acabar agora. Quando a gente vai tendo a repetição ali. O Pachedes chutou em cima na defesa do zagueiro. Se trombou ali com o zagueirão. Pachedes ficou no chão. E o árbitro encerra a partida. Vitória do Inter Nacional. 1x0 contra o Olimpia. Resultado é mais importante do que a atuação do Inter. Porque o Inter não conseguiu fazer um bom jogo. Mas os três pontos estão garantidos. 1x0 para o Inter. 1x0 para o Olimpia. Lucas, quais as informações desse final de jogo confuso do Inter? Então, o Inter conseguiu sair com a vitória. Apesar do jogo não tão bom assim. O jogo não foi bom. A tática não funcionou do Miguel Ramírez. O final do jogo foi muito pegado. Com vários cartões. Várias confusões. Ali na confusão final. O Jordan Santa Cruz levou amarelo também. E acho que esse último lance do zagueiro do Olimpia. Também merecia um cartão amarelo. Mas o juiz optou por terminar logo a partida. E evitar qualquer briga que aconteceria mais. Guilherme, que final de jogo aí complicado. O Inter quase se complicou. Mas aí vem com a tua análise aí. O que tu achou do desempenho do Inter hoje? Eu acredito que o resultado foi mais importante do que a tua ação hoje. Com certeza, Guris. É aquilo que meu pai sempre dizia. Teve mais sorte que juízo internacional. Não jogou bem. Não conseguiu nem o momento do jogo ser aquele time que a gente viu. Do Miguel Ramírez. Que propõe o jogo. Chega com força todo o tempo. Mas, como tu falou. O resultado é o mais importante. O Inter consegue os três pontos aos trancos e barrancos. Mas eu achei bem o Miguel Ramírez no jogo. Ele leu bem o jogo no segundo tempo. Principalmente com a entrada do Maurício. Que pra mim mudou a partida. E do Iroberto. E depois ele foi tirando ali o Edenilson. Pra poupar pro jogo de domingo. E eu acho que ele foi bem, tá? Acho que mesmo o Inter não conseguindo encaixar o seu jogo. O Miguel Ramírez conseguiu ler o que tava acontecendo. E mudar a partida através das alterações, Guris. Tá aí a visão aí do Guilherme aí. Sobre a atuação da equipe do Inter. Eu vou acionar o Jonathan pra ele dar um parecer lá do jogo do Grêmio. Como é que tá ainda? Deve estar em andamento ainda. Se o Jonathan quer dar algum parecer do jogo do Tricolor. Que já vai vencendo por 3x1, né Jonathan? Exatamente. Chegamos a vir marca de 21 minutos nesse momento. O Grêmio recuperou todo o controle da partida. Segue vencendo pelo marcador de 3x1. Olha, o Grêmio pelo controle que tem. Pode fazer ainda mais. Não chegaria aos níveis. A possibilidade dos oito que foi que nem no jogo da Arena. Mas o Grêmio, com o mesmo com a sua garotada. As alterações. O Fernando Henrique entrou pra entrada do Victor Bobson. O Pinares saiu pra entrada do Jean-Pierre. E o Guia Zelieta entrou pra entrada do último jogo, que vai ser o do PP. Pode ser o último jogo no Grenal, mas eu duvido que ele seja colocado. O PP aí pode estar fazendo a sua última partida pelo Grêmio. Mas o Grêmio, predominando, fazendo 3x1 aí. Fazendo justiça no marcador e o 100% de aproveitamento na Sul-Americana, Gulles. Tá aí, o time do Grêmio já com a sua classificação encaminhada. A equipe do Araguá não esboça nenhum tipo de reação aí que possa complicar. Lá no jogo do Grêmio da Copa Sul-Americana. Jonathan, não sei, quer escolher já algum jogador aí de destaque da partida? É bem confuso, Gulles. Por causa que tá todo mundo jogando bem aqui e não tenho como te trazer o destaque. O que eu posso trazer em potencial, assim, que estaria fazendo a diferença nesse time do Grêmio, assim, é a presença tanto do Darlan quanto até mesmo do Léo Chu, que tá jogando novamente uma partidaça, Gulles. Tá bom, então tá aí as informações do jogo do Grêmio. O Grêmio vai vencendo por 3x1 a equipe do Araguá. Vamos abrir a votação, então, do craque boleiro treinado. Eu vou começar com o Lucas. Lucas, pra ti, quem é o craque boleiro treinado da partida? Olha, Gulles, pra mim o craque boleiro treinado da partida é Yuri Alberto, mesmo com a expulsão ali um pouco infantil. Ele decidiu o jogo de qualquer jeito. Perdeu um gol, claro, sim, antes, mas depois achou um gol mais difícil ainda, que pra mim é todo mérito dele. Entrou, decidiu o jogo, pra mim é o craque. Tá aí, então, aí o Yuri Alberto, um voto, um voto do Lucas. Jonathan, tem como tu ver aí se a audiência votou em algum jogador na partida? Nesse momento não temos votos, Gulles. Então tá, vou seguir então com a votação interna aqui. Guilherme, o craque boleiro treinado da partida, na tua visão, Guilherme? Olha, eu vou discordar aí do Lucas, acho que o Yuri Alberto fez, sim, o gol e decidiu a partida, mas pra mim o craque é o Maurício, tá, que entrou, mudou a partida, e contra o Yuri Alberto essa expulsão que podia ter complicado o Internacional no final desse jogo aí, viu? Tá aí, ó, Maurício, um voto. Então eu vou complicar mais ainda, vou complicar mais ainda, porque eu vou votar no Marcelo Lomba, tão criticado o goleiro Marcelo Lomba do time do Inter, e com aquele chutaço ali nos minutos finais da partida, manteve o Inter com a vitória, com os três pontos, pra poder jogar com mais tranquilidade a última rodada. Então, pra mim, o craque boleiro treinado é o Marcelo Lomba. Tivemos um empate aí, como é que fica, Jonathan, na tua visão aí, como é que fica aí essa votação, então? É, tem que ficar na tua visão, tu é a dona da transmissão, não vem jogando essas possibilidades pra cima de mim, sai do muro. Sai do muro, né? É. O Jonathan, o Jonathan sempre, sempre, né, Jonathan? Tá bom, Jonathan, então tá. Será que não tem nenhum dos nossos colegas aí? O Vinícius não tá acompanhando a gente? Pra deixar aí o voto. Vamos lá, vamos ver, não tem, não tem. Não tem, não tem. Sai do muro. O cara do goleiro treinado da partida, então, vai ser, então, o Marcelo Lomba, como eu falei no meu comentário, né, que manteve o Inter vivo aí com esses três pontos no final do jogo, teve expulsão do time do Inter ali, então, pra mim, o craque goleiro treinado é o Marcelo Lomba. Tá bom, Jonathan? Não fique aí em cima do muro, Jonathan. Tá bom, tá bom. Agora sim, tá feito aí o banheirzinho. Beleza. Vamos lá pras considerações finais, então, Jonathan, algum rapidinho aí do jogo do Grêmio aí, passa alguma visão pro torcedor gremista, aí não tem o que se preocupar aí, porque o Grêmio já tem mais uma vitória na mão, né, Jonathan? É, mas tem alguém marcando na sua despedida, viu? Pepe, hein? No envolvimento, após o afastamento do Paulo Miranda pro campo de ataque, Jean-Pierre arrancou em velocidade e deixou a bola pro Léo Chou, que passou pro Pepe, marcar o dele e deixar quatro pro Grêmio, um pro Araguá. Então, o Grêmio ainda se consolidando com 15 pontos na tabela de classificação na Sul-Americana Grupo H. Agora, quando tá entrando o Vitor Ferraz e saindo o Darlan, mas o Grêmio com uma supremacia, né, mostrando que é mais forte com o Araguá mesmo, com a garotada mesmo, com um time misto, né, de reserva com transição, se a gente for considerar assim, e que bom que a gente tá tendo duas vitórias aí de times gaúchos em torneios internacionais, o que esquenta ainda mais pro Grenal de domingo, Grenal que você vai acompanhar na Nel Esportes Rádio com a minha narração, e eu conto com o apoio de todos vocês lá, e obrigado muito pela audiência, obrigado por trabalhar junto com o Lucas Ramos, que foi super bem nas reportagens, e também com o Guilherme Santiago, que também tá mandando aí muito bem nos comentários, e até a próxima transmissão. Lucas, te dar os parabéns aí pela primeira transmissão aqui pela Nel Esportes Rádio, se sinta à vontade aí, e quero nas tuas considerações finais aí desse jogo do Inter, a vitória do Inter por 1x0. Olha, Golis, pra mim os dois times não jogaram tudo o que podiam jogar, mas o Inter, quando não, foi melhor que o Olympia, mereceu a vitória, atocou muito mais, mesmo perdendo muitas oportunidades no final do jogo, mas mereceu a vitória, e encaminha essa classificação agora, depende de si mesmo, na última rodada. E, Golis, eu queria mandar um abraço, queria considerar essa vitória pra um grande amigo meu, Paulo Germano, que tá passando por um ano meio difícil agora, mas tenho certeza que ele vai se recuperar, vai sair melhor disso, que tem muito apoio da família dele, muito apoio dos amigos dele, e essa vitória é pra ele hoje, parabéns, Paulo, e que tu vai sair dessa melhor ainda, viu? Tá aí, ó, grande homenagem aí do Lucas aí, né, mandando vibrações aí positivas aí pro Paulo. Vamos lá então, vamos fechar então aí com o Guilherme, Guilherme, seja bem-vindo novamente aí à Nelsports Rádio, mandou muito bem no jogo de hoje, tuas considerações finais aí, a tua análise do jogo do Olympia. Obrigado, Golis. Então é isso que a gente falou durante a transmissão, tá? O Internacional não jogou bem, mas conseguiu o resultado que era o mais importante, os três pontos que deixam o Inter de líder no grupo, e precisando apenas de uma vitória simples no Beira Rio na próxima rodada. Agora, o Inter precisa corrigir algumas coisas, tá, Golis? Não jogou bem, eu diria que depois da entrada do Maurício, começou a criar um pouco mais, mas precisa ter atenção, o Miguel Ramírez vai ter trabalho para corrigir esse sistema ofensivo do Inter, que não cria, não se mexe, e demorou muito para entrar no jogo contra um time frágil como o Olympia. Imagina quando pegar um Flamengo, Atlético Mineiro, River Plate, se o Internacional quer seguir nas competições, brigando por títulos, precisa melhorar. Então tá aí, com as considerações finais de toda a equipe da Nelsports Rádio, eu vou deixando aqui um grande abraço a todos que participaram da transmissão para a Rádio Carioca Futebol, lá do Rio de Janeiro, que também a gente está em cadeia com eles nessa transmissão, deixar um grande abraço de novo para o Gabriel, lá da Rádio Carioca Futebol, e desejar aí um grande Grenal no final de semana, tenhamos um grande jogo, uma grande decisão, e que vença o melhor aí, que leva esse título do Campeonato Gaúcho de 2021. Quero agradecer novamente a todos, se vemos aí no final de semana, no domingo, no Clássico Grenal, então, até a próxima jornada. da Rádio Carioca Futebol, E aí